microfone. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou Maria do Carmo Pires, professora do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto, juntamente com a professora Janete Flor de Maio Fonseca e as bolsistas Jéssica Duarte Batista Guimarães e Larissa Vitória Ivo, fazemos parte da Curadoria de Memória da Mostra Multi Interações da UFOP. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao seminário Os 300 Anos da Revolta de Vila Rica e da Capitania de Minas Gerais. A mesa de hoje, o tema é Historiografia da Tradição e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais. Eu convido agora o professor Francisco Eduardo de Andrade, que é professor associado do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em História Econômica pela USP. Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo. Boa tarde, Maria do Carmo, boa tarde a todos. Dando prosseguimento aos trabalhos desse evento fundamental, promovido pela Curadoria de Memória da Universidade Federal de Ouro Preto, esse evento fundamental dos 300 anos da Revolta de Vila Rica e da criação, fundação da capitania de Minas Gerais. Nós, a mesa de hoje, tratará da historiografia da tradição e do patrimônio cultural de Minas Gerais. Serão contemplados quatro historiadores fundamentais que alicerçam a interpretação de Minas Gerais, né, a interpretação da história de Minas Gerais, são historiadores que alicerçam os mais diversos temas sobre a história de Minas Gerais. Primeiramente, a fala, né, a primeira apresentação será do professor Eder Lys Novaes, com o trabalho A Narrativa Republicana de Joaquim Felício dos Santos. O professor Eder é professor do... ele é professor docente, né, ele é docente do Parque das Nações e do Centro Educacional Posto de Caldas. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Em seguida, será a apresentação da professora Poliana Gersósimo Vieira, com o trabalho intitulado Salomão de Vasconcelos e a tradição em patrimônio. A professora Poliana, ela atua na Escola Estadual doutora Edmundo Gouveia Cardilho e do Colégio Pio XII. Ela atua nessas duas instituições. Ela é mestre em História pela UFOP, pela Universidade Federal de Ouro Preto. Em seguida, teremos a apresentação do professor Luiz Cláudio Alves dos Santos, que é... tratará da seguinte, né, com o seguinte trabalho, apresentará o seguinte trabalho, Raimundo Trindade, no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, 1944-1959. O professor Luiz Cláudio é mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e pesquisador. Finalmente, finalizando a mesa, teremos a apresentação da professora da Prefeitura Municipal de Taubaté, Camila Kézia Ribeiro Ferreira. Ela apresentará um trabalho com o título Sensibilidade e Nostalgia nas Obras de Augusto de Lima Júnior. A Camila é mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu estou muito feliz com essa mesa, porque são mestres em História do nosso programa de pós-graduação da UFOP, e reencontrá-los e ouvi-los novamente sobre essas pesquisas inéditas. Todas essas quatro pesquisas são inéditas. São poucos os estudos, quase nenhum, que visitam, do ponto de vista teórico, historiográfico, metodológico, esses autores. Autores que são base da interpretação de História de Minas Gerais. Então, sem mais, para não me alongar, me dou a palavra para o professor Eder. Concedo a palavra ao professor Eder. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde para todos e para todas que nos assistem aí. Antes de eu começar a minha fala, agradecer pela oportunidade, tanto a organização do evento na figura da Maria do Carmo, Pires, pelo evento maravilhoso que a gente vem acompanhando desde quinta-feira, sobre os 300 anos da Capitania de Minas. Também agradecer ao meu querido orientador, Francisco Andrade, aí pela oportunidade para a gente poder apresentar, o que foi fruto de muito suor e trabalho nos anos da nossa pesquisa do mestrado, né? Também nossos queridos colegas, que compartilham a mesa, Camila, Poliana, Luiz. Enfim, é sempre bom voltar à casa onde eu aprendi ser historiador, do qual eu tenho muito orgulho. É sempre muito emocionante para mim, na distância do momento que a gente está vivendo, voltar ao FOP. E eu me sinto muito lisonjeado por essa participação. Vamos ao trabalho, então, pessoal. Atendendo a proposta da mesa, cuja intenção é justamente discutir, como o Francisco acabou de abrir aí na apresentação dele, a função, o trabalho que eu pensei para apresentar hoje aqui é sobre o principal objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, que é o Joaquim Felício dos Santos. A minha apresentação, eu quero começar na seguinte questão. Primeiro, apresentar quem é o Felício, quem é o Joaquim Felício dos Santos, na figura da sua pessoa, para entrar na sua obra, na qualidade historiográfica, no seu método historiográfico, para chegar ao final, na sua leitura republicana. Ou seja, como que ele vai construir nos meados do XIX, ali na década de 1860, uma historiografia, uma leitura historiográfica com um viés republicano naquele período. Então, acho interessante. Então, o marco inicial dessa minha fala é esse. Então, vamos começar, pessoal. Bem provável que os pesquisadores da história de Minas, como bem o Francisco disse, passaram por esses autores em algum momento. O Joaquim Felício dos Santos não é diferente. Bem provável que a grande maioria dos historiadores do Brasil Colônia, da história de Minas, passaram, em algum momento da vida, pegaram as memórias do Distrito Diamantino à mão, alguma vez, para discutir, para pensar, tanto a questão do Regimento Diamantino, quanto essa história que foi construída em torno da região diamantífera, da comarca do Serro do Frio, no momento que ele escreve. Mas tem um bom Felício, pessoal. O Joaquim Felício dos Santos, ele era, digamos, fruto dessas elites mineiras típicas do século XIX. Ele nasce em 1828, é filho de o seu pai, ele era o pai dele, Antônio José dos Santos, ele era funcionário da Real Fundação de Ouro, na comarca, em Diamantina, e também ele vai ser irmão do proeminente, depois, posteriormente, já no final do século XIX, do bispo Antônio Felício dos Santos. Então, assim, ele faz parte dessa elite, dessa comunidade discursiva, que a gente chama do norte mineiro. Muito próximo, por exemplo, da... Ele é mais novo, mas muito próximo e adepto de algumas concepções e ideias, por exemplo, do grande, também republicano, político, no período do XIX, que é o Teófotone. Então, essa similaridade, essa, digamos, essa proximidade regional trouxe, então, características muito claras para essa construção historográfica do Joaquim Feliz dos Santos. O Joaquim Feliz dos Santos, então, como eu estava dizendo, ele é basicamente conhecido pela obra dele maior, que foi publicada em livro, cuja primeira edição das Memórias do Distrito de Diamantina é de 1868. E o meu trabalho de pesquisa, ele tentou basicamente fazer o quê? Compreender quem que era esse autor e por que ele constrói aquele tipo de história dentro das Memórias. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente pega, por exemplo, todos esses autores, por exemplo, já levantando a bola um pouquinho para mim, para as colegas, e os colegas que vão vir depois de mim. Quando, por exemplo, o Feliz dos Santos ser citado pelo Salomão de Vasconcelos, quando ele é citado, por exemplo, pelo Augusto de Lima Jr., esses autores têm uma tendência, por serem posteriores ao Feliz dos Santos, a tratarem o Joaquim Feliz como um autor menor. Ou seja, a pesquisa, a construção historiográfica do Joaquim Feliz foi citada, mas como se fosse uma pré-história de Minas. Ele não tinha, na nossa visão, como perspectiva inicial, o destaque ou o reconhecimento necessário pela obra que ele construiu ao longo do século XIX. O principal objetivo, então, inicial, digamos, o objetivo inicial, o pontapé inicial da nossa pesquisa, foi justamente entender, então, quem que era o Feliz autor. E o que a gente discutiu? O que a gente entendeu aqui? Por exemplo, quando o Joaquim Feliz dos Santos é citado por essa proeminente historiografia do século XX, ele é basicamente citado pela aquela ideia clássica acerca do Distrito dos Diamantes, que é a ideia da colônia dentro da colônia, que vai aparecer ali dentro das memórias, muito claro, ou seja, para se referir lá ao famoso Regimento Diamantino, o livro da Capa Verde também, que foi essa ideia que foi brilhantemente problematizada, desconstruída pela Gina Furtado nos anos 90. Mas ele entra, ele é o primeiro a sistematizar essa ideia de forma clara, ele pega essa ideia lá das memórias ilustradas, como do José Vieira Couto, como do Robert Solfen, e ele transforma, ele traz isso para dentro das memórias, e essa visão de que Diamantina seria a colônia dentro da colônia, no período da exploração dos diamantes, o despotismo, das devassas constantemente abertas, das delações para coibir os travios do diamante, cuja opressão colonial, ela sufocava as liberdades, os despotismos, que a administração diamantina trazia para essa região tão proeminente. Mas qual era a grande questão? Era entender por que o Felício constrói essa narrativa. E aí, o que foi fundamental para a nossa pesquisa? Compreender como, aonde, que ele criou esse texto. O Joaquim Felício de Santos, ele estudou, como estava dizendo, ele é ferido dessas elites, ele faz, ele foi estudante de direito na faculdade do Argo de São Francisco em São Paulo, e como a gente tem alguns estudos trazendo, essa sociabilidade ali da faculdade do Argo de São Francisco trouxe, então, entre esses pequenos profissionais liberais, advogados, juristas, como o Joaquim Felício de Santos vai ser, essa concepção de liberal. Ele, desde os primeiros escritos que a gente tem conhecimento, as primeiras fontes analisadas, ele se assume enquanto liberal. E a primeira concepção que a gente parte é que essa história é construída a partir do liberalismo do século XIX, ou seja, de uma oposição ao grupo conservador, à monarquia, encabeçada, então, do Dom Pedro II, então, no décimo de 1860, no Rio de Janeiro. Então, assim, a história que ele vai construir é pautada, então, por esse liberalismo, que, como a gente tentou demonstrar, como eu disse no problema inicial, ele, ao longo do tempo, ela vai encaminhando para um republicanismo mais radical. De que forma que isso acontece, pessoal? No dia, no mês de dezembro de 1860, o Joaquim Felício dos Santos, ele funda um jornal na cidade de Diamantina. Esse jornal se chama O Jequitinhonha, um jornal que vai ter duas fases, ele vai durar de 1860 a 1871, e foi ali, nessa plataforma, nesse espaço, que o Joaquim Felício dos Santos, ele produziu o grosso da sua obra. Ou seja, o que foi se transformar em livro em 1868 das Memórias do Distrito Diamantino, na verdade, era uma coluna do jornal, que passou a ser publicado desde 1861, cuja intenção era contar ou explicar aos mineradores da época, ou seja, ele recorre à história, a recorrência da memória ilustrada, típica do século XVIII, para justamente mostrar, demonstrar, mostrar historicamente aonde já haviam sido explorados os terrenos minerários, de forma que as pessoas que fossem minerais de novo não perdessem tempo. Só que o que a gente percebeu na pesquisa, que com o passar do tempo essa coluna foi ganhando vida própria, foi crescendo e vira um projeto de construção, semana a semana, da história da região dos diamantes. Então, cada semana, o Felício começou a trazer ali no jornal essa história dos diamantes, que depois, posteriormente, viraria livro em 1868. E o que era esse jornal, pessoal? Esse jornal, a princípio, ele vem como a máxima liberal. O Felício, o primeiro número do Getinho, ganhou as ruas de Diamantina, às vésperas da eleição, dia 30 de dezembro de 1860. Eleição do sexto ciclo, para quem depois nos rebate se quiser discutir, o sistema de eleições do Império era feito por ciclos, e o Felício, Joaquim Felício, estava diretamente envolvido com o Partido Liberal naquelas eleições. Então, ele utiliza o jornal como ferramenta de divulgação das ideias do Partido Liberal, e a partir, e esse espaço, então, em conjunto com esses editoriais, nitidamente políticos, anúncios, como eram típicos de um jornal do século XIX, o que sustentava o jornal, as assinaturas, ele começa a trazer ali textos, como ele dizia, noticiosos, literários e históricos. Detalhe importante, o texto das memórias que vai ser publicado, por exemplo, no jornal do Getinho, ele não é tratado como memória, parece a coluna de Estrito Diamantino, e o trabalho historográfico do Felício. Enfim, pessoal, para a gente avançar aqui e não ir nos pontos que eu quero trazer aqui. O fato é, esse texto tão consultado, tão notório do Joaquim Felício do Santos, tão importante para a historiografia mineira, ele é fruto, então, de uma perspectiva liberal. A leitura histórica que o Felício faz, a gente tentou demonstrar a nossa tese da dissertação, ela se dá a partir do viés liberal, ou seja, os eventos coloniais, então, qual é o recorde temporal da coluna de Estrito Diamantino? Ele começa na Rami, desde a descoberta dos diamantes na década de 1720 e vai terminar na década de 1850, então, ele passa por todo o período colonial mineiro, adentra o império, para quê? Para justamente discutir essa história e a leitura que ele faz é justamente antilusitana, é liberal e na ideia embutida, imbuída na ideia de progresso do século XIX, ou seja, que Minas é rica em minério, é rica nas suas paisagens, ele é um grande romântico da região do Jequitinhonha, suas descrições acerca do da região do Norte de Minas são maravilhosas, ou seja, o questionamento que ele sempre vai fazer, por que que essa, que esse local tão lindo, com tanta riqueza embaixo da terra, em cima dela, ela, ele é miserável, essa visão que ele via, ele escreve textos, por exemplo, dizendo da infeliz província de Minas, que, na visão dele, explorada pelos portugueses, depois explorada pelo governo central do Rio de Janeiro, enfim, ele vai então começar a introduzir nessa leitura histórica dele, elementos para a propaganda e para a divulgação de ideias republicanas, ou seja, a superação dessa miséria em um país tão maravilhoso e rico, só se daria posteriormente com uma revolução republicana. E o que o Feriço faz? No primeiro momento, na primeira fase do jornal, interessante, ele sempre vai ser candidato também pelo Partido Liberal, ele vai ser eleito em 1864, não vai ficar muito tempo, mas o que acontece? Ele tem duas fases, que a gente percebeu na pesquisa a partir do Jequitinhon. Uma primeira fase, ele, de 1860 a 1864, ele é constitucionalista, ele pede reformas ao sistema eleitoral, maior descentralização, maior poder às câmaras municipais, e no segundo momento, ele parte para uma propaganda mais radical e republicana. E nesse segundo momento, vem as obras, obras interessantes que nós trabalhamos na nossa dissertação, que tratam abertamente desse projeto republicano, por isso o título da comunicação, essa narrativa republicana de Joaquim Feliz de Santos. Que textos são esses, pessoal? Ele começa a publicar, digamos, o que a gente chamaria hoje de distopias, mas, assim, textos literários com perspectivas futuristas. Dois textos eu destaco aqui. O primeiro é a história do Brasil escrita pelo doutor Jeremias em 2862. Essa é a primeira fase do jornal ainda. É um exercício no qual esse doutor Jeremias transporta uma pessoa para um Brasil de mil anos depois. e esse Brasil seria uma república. E o mais interessante, esse texto durou pouco, ele tem poucos detalhes, mas o mais interessante já é o texto da segunda fase, que nós trabalhamos de uma forma mais aberta, que são as páginas da história do Brasil do ano de 2000. Que esse texto é maravilhoso, ele tem duas fases, ele tem duas partes. Na primeira parte, o Joaquim Feliz ele faz troça, ele satiriza, ironiza os ministros em torno do Dom Pedro II, até a própria figura do Dom Pedro II, trata eles como se eles fossem uma espécie de conspiradores menores, que não pensam no bem do país, só pensam em bem da corte, querem usurpar o país via impostos, e a monarquia seria esse governo dos interesses individuais e pessoais. E no segundo momento, o que acontece? O Dom Pedro II, ele vai dormir depois dessa reunião, e ele acorda no Brasil do futuro, esse Brasil dos anos 2000. e ele é convidado a dar um tour, então, por uma pessoa que ampara ele nesse mundo do futuro, do que seria esse Brasil dos anos 2000. E aí tem umas alegorias interessantíssimas para a gente pensar qual é a utopia desse projeto historiográfico do Feliz do Santos. Por quê? Porque a república que o Feliz imaginava é a república em torno, cujo Rio de Janeiro era uma ruína, o centro do Brasil dessa república era a Bahia, região da divisa de Minas com Bahia, na Cachoeira de Paulo Afonso, porque ele era entusiasta do progresso, das companhias de navegação, como, por exemplo, ele cita algumas vezes a companhia de navegação do Teoflotone, que ele tentou desenvolver na Fladel Femineira, ele é entusiasta da transformação industrial, ele vai ser um anti-escravista por isso, ou seja, as máquinas seria a saída para o atraso do Brasil enquanto civilização na questão da mão de obra escrava, ele, digamos, ele é um grande progressista para aquilo que o Brasil deveria ser e que nunca alcançaria nessa alegoria que ele cria se o Brasil continuasse sendo uma monarquia. Então, portanto, pessoal, para não me estender muito e deixar depois para as nossas perguntas, os questionamentos que a gente fez inicial é o seguinte, depois de toda essa pesquisa, esse trabalho, tentando entender como que ele com o Felício Santos constrói, então, essa construção historográfica liberal, depois do segundo republicano a favor do Felício Santos da década de 1970, por exemplo, como ele é romântico, ele vai trabalhar muito em cima de um código civil para a república do por vir, república que ele vê e não é nada do que ele esperava, esse código civil, ele foi rejeitado pela república, ele se torna senador da república na primeira legislatura, inclusive presidente do Senado, mas ele morre sem ver os avanços republicanos que ele pensava, o irmão dele, por exemplo, diz que, romanticamente, obviamente, que ele é um dos primeiros decepcionados da república do pós-1889, e para a gente ir discutindo, levantando a bola para as outras questões, justamente, para as outras mesas, para as outras apresentações, é justamente como que o Felício foi lido pelo século XX. O Felício do século XX não é esse Felício da pesquisa, liberal, republicano, ativista, com jornal, com essa publicação tão rica nas discussões, por exemplo, das políticas do império, nas políticas, na contraposição ao império, enfim, e a questão que eu coloco para finalizar é justamente por que que o Felício não cabia nas memórias do império, obviamente, ele vai ser um contraponto ao tipo de história que está sendo escrita pelo HGB, aquela história mais ligada ao projeto imperial, que tem na figura do Francisco Adolfo de Warnaghi o principal ícone, e durante o século XX ele vai se encaixar nessa tradição mineira da historiografia, deixando de lado, obviamente, todos esses aspectos polêmicos mais radicais que envolvem a figura do Joaquim Felício dos Santos. Ok, pessoal, então, assim, espero que tenha sido clara a minha apresentação, espero que vocês tenham entendido, gostado, estou aberto para as perguntas ao final. Muito obrigado, gente. Obrigado, Éder, parabéns pelos esclarecimentos, eu acho que no debate, eu acho que alguns pontos a gente pode retomar, com certeza. Eu agora, chamo, né, para apresentar a professora Poliana Gersósimo Vieira. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Ah, Poliana, desculpe, desculpe se interromper, eu quero apresentar, retomar o título do seu trabalho, porque algumas pessoas podem ter chegado agora e não tem um, e talvez não tem um, não sabe qual que é o tema, né, o seu. O Éder, só para retomar, só para lembrar, ele trata, a apresentação é a narrativa republicana de Joaquim Feliz dos Santos. A Poliana vai tratar de Salomão de Vasconcelos e a tradição em patrimônio. Então, Poliana. Bom, boa tarde, pessoal, estão me ouvindo? Está tudo tranquilo aí? Como o Francisco já me apresentou, meu nome é Poliana, eu trabalhei no mestrado com um intelectual, como ele também, o Francisco também já falou, um intelectual pouco conhecido, chamado Salomão de Vasconcelos, mas muito utilizado, principalmente pelos historiadores aí que entraram nos arquivos aí de Mariana, que estudam a religiosidade também, que estuda o povoamento, a urbanização da cidade de Mariana. O Salomão de Vasconcelos, eu estudei numa perspectiva da sua escrita da história, como o Salomão de Vasconcelos via a história, qual a importância dessa escrita da história para o Salomão de Vasconcelos, porque, através disso, eu queria chegar ao projeto final do Salomão, que foi, não digo final, mas um dos mais importantes, que foi a monumentalização da cidade de Mariana em 1945, o tombamento da cidade de Mariana em monumento nacional em 1945, que foi encabeçada pelo Salomão de Vasconcelos. Bom, hoje eu vou apresentar um pouco do que eu falei na minha dissertação, mas eu vou me voltar mais, me prender mais nas questões da questão do patrimônio. O que é esse patrimônio para o Salomão de Vasconcelos? Por que a tradição tem que ser tombada como patrimônio para o Salomão de Vasconcelos? Então, eu vou começar apresentando o Salomão de Vasconcelos, quem foi Salomão de Vasconcelos, seus laços familiares, sua atuação, para aí, então, a gente chegar nesses significados, nesses conceitos que ele vai conceber aí, formar esses conceitos aí. Bom, Salomão de Vasconcelos, ele nasceu em Mariana, no ano de 1877, ele é herdeiro de uma família ligada à política da região e também do território nacional. O bisavô do Salomão de Vasconcelos é José Joaquim da Rocha, que foi deputado brasileiro às cortes, ele foi conhecido por seus contemporâneos como o célebre Rábula Rocha, é uma figura ligada à independência. Segundo Luana Mery Silva, ele foi criador do Clube da Independência. Então, aí, a gente já traça um pouquinho de quem é esse Salomão de Vasconcelos, através da sua rede familiar. Salomão de Vasconcelos vai trazer a todo tempo, em suas narrativas, principalmente no Fico, vai trazer a todo tempo a importância desse bisavô, porque, para Salomão de Vasconcelos, esse bisavô dele é um dos grandes artífices do Fico. Bom, outro parente é o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi deputado-geral por Minas, ministro da Fazenda, ministro da Justiça. Segundo Salomão de Vasconcelos, o Bernardo Pereira foi um dos protagonistas de 1831, com a queda de Dom Pedro I. Então, olha só, a gente aí vai traçando uma linha, vai esboçando qual é a importância dessa relação familiar que o Salomão de Vasconcelos vai trazer a todo tempo nas suas obras, que é o pioneirismo político. O bisavô está ali encabeçando um movimento, o tio está encabeçando outro movimento. então, assim, a gente já vai moldando uma dessas pontas da tradição para o Salomão, que é o pioneirismo político. O Salomão de Vasconcelos também é sobrinho do historiador Diogo de Vasconcelos, que também é uma figura presente na política regional e nacional do século XIX. O Salomão morou com o Diogo de Vasconcelos durante a adolescência, no tempo que o Salomão de Vasconcelos morou com o Diogo de Vasconcelos, ele conseguiu, ele pôde ver de perto as discussões da mudança da capital mineira de Vila Rica para Belo Horizonte, as discussões entre mudancistas e não mudancistas, e aí a capital mineira acaba mudando para Belo Horizonte em 1897. E aí ele vê bem de perto esse sentimento de perda que o tio carrega, perda de um status, de um status político, de um status administrativo, e até de um status familiar ali. Bom, Vasconcelos é formado em medicina, foi formado em medicina e direito, e segundo o seu filho, Décio de Vasconcelos, eu acho importante trazer essa passagem que o Décio de Vasconcelos fala do pai, porque também vai traçando quem é esse ser, quem é Salomão de Vasconcelos. Décio de Vasconcelos fala que depois de anos atuando na medicina e no direito, o Salomão vai se encontrar na escrita da história. Você está fazendo-se assim escritor, agora embalado por essa outra constante de todo homem culto, o amor ao passado. Então, olha só essa ligação, o homem culto com o amor ao passado. E é um amor literal, é um amor saudoso, é um amor de que eu gosto desse passado, só que é um passado reconstituído pelo Salomão, ressignificado pelo Salomão. Mas, para ele, é um passado que, quando ele estuda, quando ele vai lá e escreve a história colonial de Mariana, ele está contando ali uma verdade, ele está ali escrevendo os fatos como realmente foram. Bom, Salomão de Vasconcelos, ele começou a se interessar pelas discussões patrimoniais quando ele ingressa no Instituto Histórico de Ouro Preto, a convite do Vicente Andrade de Raciop. Após isso, também, ele vai participar dos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Dentro desses institutos, ele começa a escrever as suas obras. Verdades Históricas, a primeira obra, que é Verdades Históricas, foi escrita em 1936. Aí a gente já vê, né, gente? Verdades Históricas, ou seja, ali ele vai trazer a verdade da história, como se a história tivesse essa única verdade. Ele também vai escrever Fico, Minas e os Mineiros na Independência. essa obra vai trazer bastante, ele vai escrever ali bastante sobre esses laços familiares, sobre suas famílias que encabeçaram movimentos importantes nas minas, né? Vai escrever também, em 1937, o Palácio de Assumar. Aí ele vai participar da Academia Mineira de Letras, também. Além da Academia Mineira de Letras, o Salomão de Vasconcelos vai ser convidado pelo prefeito de Mariana, Josafá Macedo, para organizar o arquivo da Câmara Municipal de Mariana. Isso vai ser extremamente importante, porque, a partir dessa organização do arquivo, né? Quando ele finaliza a organização desse arquivo, pondo ali sentido, né? O sentido que ele imaginava ser, né? A documentação, pondo ali aquele sentido na documentação, ele vai escrever uma outra obra em 1938, que é Mariana e Seus Tempos. Mariana e Seus Tempos vai ser extremamente importante, porque ali já tem os traços, já tem o planejamento do seu projeto futuro, que é o tombamento da cidade de Mariana em Monumento Nacional, né? Que vai ser concretizada em 1945, que eu estudo mais a fundo isso na minha dissertação. Bom, quando ele finaliza a organização desse arquivo, né? e sai a obra dele Mariana e Seus Tempos, o Rodrigo Melo e Franco de Andrade convida Salomão de Vasconcelos para fazer parte do SPAM, para ser colaborador e representante do terceiro distrito do SPAM. E aí, Salomão de Vasconcelos vai ocupar esse cargo de 1938 a 1945, né? o SPAM era o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje é conhecido como IFAM, né? Bom, e aí, gente, a gente começa a perceber que o Salomão de Vasconcelos, ele vai dar importância a esses documentos, né? O arquivo vai ter uma certa importância para ele, porque para o Salomão de Vasconcelos, né? Esse arquivo, ele passa a ser visto como um meio seguro de acessar o passado. Ele não quer chegar a esse passado, né? Esse passado, ele não tem esse amor ao passado e como que eu vou chegar a esse passado? Através do arquivo, né? O arquivo vai me dar esse caminho, né? O arquivo é esse caminho, né? Então, é o meio mais seguro de acessar esse passado. E acessando esse passado, eu tenho a legitimação, né? Com esses documentos, eu tenho a legitimação para escrever uma história, né? Uma história de exemplaridade, uma história de singularidade, né? Que são fundamentais na construção de uma tradição, né? Então, aí, ele vai já moldando o que ele quer, né? O que é essa tradição, certo? Para futuramente, ele tombar como patrimônio, né? Os significados dessa tradição, né? Os locais onde tem esse significado dessa tradição. E patrimônio, o tombamento desse patrimônio, né? Já começa com a importância que ele dá a esse arquivo, né? Esses acervos já são associados a uma categoria de patrimônio, né? E passa a ser visto como material que é necessário de preservação, porque é a garantia de uma memória, né? Bom, e aí, como ele sendo, né, um grande conhecedor ali dos arquivos, por ter organizado o arquivo da Câmara Municipal de Mariana, né? Por ter contribuído com a organização do arquivo público-minheiro, Salomão de Vasconcelos vai ser visto entre os intelectuais, principalmente, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como um historiador completo, né? Segundo a citação aqui, que foi feita na revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né? No ano da morte do Salomão de Vasconcelos, eles escrevem que a morte dele, né? Foi uma grande perda, porque o Salomão de Vasconcelos, ele se dedicou com uma fibra incomum às pesquisas históricas, esclarecendo fatos controvertidos, dando a publicidade documentos inéditos por eles descobertos na poeira dos arquivos, desfazendo lendas errôneas, interpretando com segurança baseada em documentos originais, acontecimentos ainda obscuros da pátria, né? Então, a gente pode perceber na citação como que Salomão de Vasconcelos era reconhecido ali, né? Era o cara que colocava fim às disputas, né? Às narrativas, olha, ele chegava, ele pesquisava e ele falava, não, o que aconteceu de verdade é isso, né? A gente pode ver pelo primeiro livro dele, Verdades Históricas, né? Ele conseguia, então, esclarecer os fatos, né? Segundo esses outros historiadores que o elogiaram, né? Ele descobria e divulgava documentos, ou seja, ele também era pioneiro, olha só, ele tinha uma exemplaridade, ele também tinha um pioneirismo, né? Ele era capacitado para lidar com esses documentos porque ele compreendia da sociedade, da política, da economia, desse passado, ele conseguia ler a documentação, ele traduzia, né? Ou seja, ele reescrevia esses documentos para que os outros historiadores tivessem um fácil acesso a esses documentos, né? Não precisava ler aquelas letras do século XVIII, né? E assim, o Salomão de Vasconcelos vai ser extremamente respeitado no seu circo e vai ser chamado de mestre, né? Por conta dessas características aí que eu acabei de citar. Bom, por que que eu falo desses laços institucionais e familiares, né? No Instituto Histórico Geográfico, os laços no Instituto Histórico de Ouro Preto, na revista Historiarte, que ele vai entrar também, né? E esses laços familiares, né? Por que que eu falo do Bernardo, do Diogo e do Bisavô? Por que isso tudo vai contribuir para a formação das concepções de tradição, de patrimônio, né? O que que é patrimônio para ele? Por que que a tradição deve ser um patrimônio, né? Tudo isso vai contribuir para essas concepções do Salomão de Vasconcelos. E o Salomão de Vasconcelos, ele vive um período, né? Onde o modernismo está em voga, né? E aí, ele vai se sentir imerso num sentimento de perda, né? Ele vai achar que ele está inserido num sentimento de perda, advindo dessa urbanização e modernização das cidades, né? E para ele, isso vai representar a quebra de um status, né? É o risco de uma mudança geral nas manifestações sociais da vida. Então, Vasconcelos, ele acaba, né? Que vai materializar uma tradição para ser eternizada na memória coletiva, né? Ele vai se pôr contra a destruição das cidades mineiras, porque para ele o modernismo vem e vem destruindo essas cidades mineiras, né? E aí, ele se põe contra isso, né? Para ele, o desaparecimento das cidades mineiras é o desaparecimento de uma origem, né? Ou seja, o desaparecimento dele mesmo, né? E aí, a tradição para ele extrapola um contexto histórico, né? Ela transcende esse tempo cronológico e vai se fixar lá no mito das origens, né? Esse é um tempo ideal que deve ser imortalizado. Lógico, né? É um tempo ideal que deve ser imortalizado é um passado criado, construído por ele, ressignificado por ele, né? Apesar dele acreditar que é uma verdade, né? Já colocada, mas a gente tem que fazer uma crítica. Isso foi ressignificado por ele, né? Esse passado está sendo construído por ele, né? É o passado que ele quer, né? E onde está esse tempo, né? E aí, para a gente entender onde está esse tempo para o Salomão de Vasconcelos, né? Ele faz um jogo duplo, né? De continuidade e ruptura. A continuidade, ela reside nos valores religiosos que são trazidos pelos portugueses, né? E aí, a gente tem um dos laços aí da tradição para ele que é a religião. Aí reside a exemplaridade, né? Na religião católica que vai estar essa exemplaridade, né? E a ruptura já vai mostrar a singularidade de Minas, né? Por exemplo, o pioneirismo político mineiro, né? A luta dos mineiros contra a opressão, né? A favor da liberdade, né? Como, por exemplo, na revolta de Vila Rica, que ele vai falar bastante na Inconfidência Mineira no 1822, no 1831, né? E nesses pontos, então, religião e pioneirismo que vai encontrar essa verdadeira tradição mineira, né? Lá estão os laços familiares, é nesses pontos que está essa tradição mineira, né? Então, ele vai construir uma narrativa que vai justificar a patrimonialização dos símbolos daquela tradição. De acordo com o autor, a religião, então, vai ter essa mentalidade, né? Vai ser através da religião que vai se ter essa mentalidade original, né? De ordem, ordem civil, ordem política, né? De apego aos bens simbólicos, né? Que evocam uma ideia de pertencimento, né? A religião vai ser o arauto da moral, dos bons costumes, do progresso humano. Estava sempre presente na vida cotidiana das pessoas, na vida civil, na vida política. E aí, ele vai dar exemplo dos sinos, né? Para ele, os sinos estão presentes na vida das pessoas desde a hora que as pessoas acordam até a hora que as pessoas vão dormir, né? Os sinos ele diz que os sinos vai ecoar, né? Vai soar as alegrias e as tristezas, né? E aí, ele vai dar numa das passagens do livro Verdades Históricas, ele vai falar que os sinos são tão importantes, né? Que quando Dom Pedro I veio às minas em 1831, os sinos vão dobrar em tom fúnebre, né? E quando ele fala isso, ele já liga ao seu parente Bernardo Pereira de Vasconcelos, seu tio-avô Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Que é um, para ele, é um dos cabeças da derrubada de Dom Pedro I, né? Então, olha só como ele vai traçando, vai enlaçando, né? essa nostalgia familiar, esses laços familiares com as veias políticas, né? Bom, então, ele vai ter essa, vai, então, ele constrói essa questão da religião como uma base para a vida moralmente ordenada, né? Vai ser através da religião que a organização familiar vai cumprir seu papel, a urbanização, a religião vai estar presente na realização jurídica, né? Tudo isso. O autor, então, começa a ver Minas como o locus do alvorecer da pátria, mais precisamente Mariana, né? Porque, para ele, todos os acontecimentos afloram nessa região, em Mariana. Bom, para reforçar essa ideia, esses laços aí da tradição, essas pontas da tradição, que é a religião e o pioneirismo, para reforçar, ele vai, então, começar a traçar esse pioneirismo político, né? Apresentando uma galeria de heróis, né? Chamados heróis, como, por exemplo, Felipe dos Santos, Tiradentes, Mestre Ataíde e muitos dos seus familiares que vão encabeçar uma luta pela liberdade, né? E aí, claramente, ele deposita no mineiro um caráter de liberdade e heroísmo, né? Porque, para ele, foi de tais terras que esses gritos de liberdade foram ecoados, né? E nunca deixaram de ecoar. Começa o grito em 1720 e aí passa para 1822, 1789, 1822, 1831, né? Isso é extremamente importante para o Salomão de Vasconcelos, né? Essas duas vertentes que se unem, né? E elas se unem formando todo o ser mineiro, a questão artística do ser mineiro, a questão familiar do ser mineiro, né? E aí, ele faz essa invenção e para a manutenção de uma tradição, ele vai se utilizar das políticas patrimoniais, né? Fabricando, assim, esse patrimônio, né? Ele vai buscar tombar algo que é particular, algo que ele, que o definia, né? Que era de uma memória dele, de uma história que representava ele, né? Como, por exemplo, a identidade impregnada de laços familiares, a luta pela liberdade, a religiosidade, né? Ele vai colocar isso como algo homogêneo, algo universal, né? E ele vai acabar deixando de lado, deixando ao esquecimento, né? A questão da escravidão, dos movimentos de resistência, a cultura popular, a diversidade da mina, dos povos de mina, das minas, né? E é importante notar isso porque o movimento modernista vai trazer, lógico, com todos os seus poréns, né? Com todas as amarras, vai trazer, vai tentar trazer mais em voga essa cultura popular para próximo da intelectualidade, né? Vai conversar mais com essa cultura popular, né? Tanto que nós vamos ter nas pinturas aí modernistas, a pintura do caboclo, né? A pintura das mulheres nos cafezais. Então, o Salomão de Vasconcelos está nessa época, nesse período, porém, ele não acredita muito nesse projeto. Então, ele começa a criar o próprio projeto, né? É um projeto que ele se identifica mais, um projeto no qual ele acredita mais, né? E no qual o representa, né? Que é extremamente importante isso. Bom, e aí, então, para finalizar, ele vai fazer todo esse esforço de tombar esses bens nos quais tem os símbolos dessa tradição, né? Que é essa originalidade política, né? Essa mentalidade religiosa tombando casarões nos chamados homens da política, tombando igrejas, né? Com isso, ele transforma, ele patrimonializa aquilo que ele acredita que é necessário eternizar. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a mesa, eu agradeço ao Francisco pelo convite, eu agradeço a Maria do Carmo também pelo convite e vamos deixar aí para o debate agora. Muito obrigada. Agradeço, Poliana, a sua bela apresentação, acho que ficou muito claro, claro, evidentemente tem questões que vão surgir melhor na nossa conversa, no nosso debate. Eu passo a palavra... Eu passo... Alguém com o microfone aberto aí, gente? Eu passo a palavra agora ao professor e pesquisador Luiz Cláudio Alves dos Santos, que apresentará o trabalho sobre agora um outro estudioso, um outro polígrafo, um outro intelectual, Raimundo Trindade no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, 1944-1959. Luiz Cláudio, por favor, com a palavra. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos aqui trabalhar o Cônigo Raimundo Trindade, o papel dele no Museu da Inconfidência, como primeiro diretor do Museu da Inconfidência, a partir de 1944 até o ano de 1959, quando ele pede o afastamento por questões de saúde, ele acaba pedindo o afastamento dessa função de diretor do museu. Marino Carlos, você poderia colocar para mim o slide, fazendo favor? Bom, pessoal, até o slide se projetar, eu vou iniciar aqui, né, esse é o nosso, o objeto da minha pesquisa, que foi o objeto principal da minha dissertação de mestrado, que é o Cônigo Raimundo Trindade. O Cônigo Raimundo Trindade nasceu no distrito em Furquim, no distrito de Mariano, em 1883, e teve toda a formação religiosa dele, essa formação sacerdotal dele, no seminário de Mariano. quando ele chega ao seminário de Mariano, ele vai ser acolhido pelo primeiro arcebista de Mariano, o Dom Silvé, né, que é quem, com quem ele trava essas primeiras relações aí no início dessa formação religiosa dele, e, posteriormente, a partir de 1922, quando o Dom Alves assume, como segundo arcebista de Mariano, o Dom Alves será o principal incentivador do Cônigo Raimundo Trindade, para que ele produza obras historiográficas sobre a igreja, o papel da igreja católica em Minas Gerais, o papel civilizador da igreja católica dentro do território mineiro. pode passar para o meu slide de novo, fazendo favor? Eu trouxe no próximo slide tem uma cronologia que eu trouxe para vocês, porque, além dessa formação religiosa, o Cônigo Raimundo Trindade paralelo a essa formação religiosa, ele terá também uma formação como intelectual, né, ele vai se ordenar sacerdote da igreja católica em 1908, em 1917, com Dom Silvério, ele vai ser elevado a Cônigo, né, e ele permanece com esse título de Cônigo dele até 1960, né, quando ele já está aposentado, está morando em Belo Horizonte, né, quando ele recebe uma carta de Roma informando que ele tinha chegado a Monsenhor, então o título dele, o sinal da Bíblia dele, falece em 1962, mas esse título de Monsenhor dele, ele recebe em 1960, já morando em Belo Horizonte. A primeira obra que o Cônigo Raimundo irá produzir chama-se uma obra muito pequena, muito até difícil de ser encontrada durante a realização da minha pesquisa, chamada Semana Santa, de 1916, Posteriormente, em 1917, ele vai produzir uma monografia sobre a paróquia de Barralum, né, então, a gente tem que entender aqui que o Cônigo Raimundo Trindade, para além dessa escrita de uma história eclesiástica, uma história institucional da Igreja Católica em Minas Gerais, ele vai trabalhar também genealogias, né, em 1923, ele escreve a primeira genealogia dele, e aí, absorvendo nessa narrativa historiográfica dele, também a importância da Igreja Católica, eu poderia dizer aqui para vocês que o que estrutura todas as obras do Cônigo Raimundo Trindade é esse papel civilizador da Igreja Católica no território mineiro, e que aí depois que ele assume o Museu da Inconfidência, depois que ele passa a ter essa relação aí com esses intelectuais do SPAM, ele vai continuar com essa visão civilizadora, é o que a gente vai entender, mas depois, quando a gente for entender o primeiro projeto museográfico, aí, né, essa busca, essa seleção de objetos de valor histórico e artístico, voltado para o primeiro acerto do museu, mas voltado, né, para o interesse religioso e para o interesse também de sacralização, tanto do espaço do Museu da Inconfidência, como, né, dos personagens desse evento histórico, né, e aí toda aquela discussão que surge, que vai surgir aí nessa primeira metade do século XX, aí, né, essa aproximação da imagem de Tiradentes com Jesus Cristo, né, que o projeto nacionalista brasileiro vai intensificar, né, o projeto político e religioso também, nacionalista aí, dessa primeira metade do século XX, irá intensificar. É interessante, né, a gente, ao longo, para explorar essa trajetória intelectual do Alcone do Raimundo Trindade, nós entendemos que ele foi o primeiro organizador, né, do arquivo da Diocese de Maria, ele permaneceu aí, né, deu início a essa organização do arquivo em 1923 e vai permanecer, né, nela até 1944, ou seja, além desse desenvolvimento dele aí como organizador de arquivo, ele vai dedicar 50 anos da vida dele, né, cinco décadas da vida dele, a atividade religiosa em Minas Gerais e a atividade de historiador da igreja, ok? A gente tem que entender, né, eu, ao longo dessa pesquisa minha aí, eu acabei descobrindo que além, né, desse papel de organizador, primeiro organizador do arquivo da Cúria de Mariana, ele é sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, do Instituto Histórico e Geográfico de Ouro Preto, membro fundador da Academia Nacional de História, sócio correspondente do Instituto de Estudos Genealógicos do Rio Grande do Sul e também sócio correspondente do Instituto de Estudos Genealógicos de São Paulo. Então, percebe-se que, né, ao longo de toda a sua vida, para além dessa atividade religiosa aí, da qual ele foi, se dedicou bastante, ele tem toda essa construção dele como intelectual. se nós pararmos para pensar, né, de 1916 até 1959, até 1962, que é o ano que ele falece, ele vai produzir 25 obras, né, se a gente parar para pensar, é um número elevado de obras aí no espaço de tempo. O Urpo, né, ele vai produzir 25 obras, ele tem seis artigos publicados na revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também, além de inúmeros outros artigos produzidos em revistas genealógicas, né. Ao longo da minha, da minha dissertação, né, da minha pesquisa de mestrado, eu procurei trabalhar aí três facetas desse intelectual, desse religioso, né. O primeiro foi como a concepção historiográfica dele sobre a Igreja Católica em Minas Gerais, ou seja, né, como ele constrói toda essa narrativa historiográfica aí, buscando reforçar esse papel civilizador da Igreja Católica em Minas Gerais, fundamental para o período, né, porque se nós pararmos para pensar, em 1889, ali, a proclamação da República, nós temos esse afastamento entre igreja e Estado, né, através mesmo do governo da Primeira República, de uma política, de um projeto político mais laico, né, mais secularizador da sociedade, então há esse afastamento entre Estado e Igreja. Dentro desse contexto, onde ele inicia essa produção historiográfica sobre a Igreja Católica, amparada pelo Dom Alves, que é quem realmente o incentiva a escrever sobre a história da Igreja Católica em Minas, ele vai justamente buscar, resgatar, reforçar essa identidade do povo mineiro com o catolicismo, né, ao longo de grande parte das obras dele, nós percebemos esse interesse, né, ele estrutura toda a narrativa dele nesse papel civilizador de ordenamento social da Igreja Católica. A principal obra dele, que foi por mim trabalhada, né, a Arquidiocese de Mariana, escrita por ele entre 1928 e 1929, para mim, a principal obra, né, sobre a história da Igreja Católica em Minas, até ao longo da minha pesquisa, assim, eu não encontrei outro trabalho tão completo como dele, assim, tratando dessa dessa história religiosa de Minas, e uma obra que se tornou referência, né, hoje em dia nós não vemos aí nenhum, dificilmente, algum trabalho sobre história religiosa no Brasil que não cite o cônigo Raimundo Trindade. Só que, né, nós vamos trabalhar aqui especificamente aí esse último período da vida do cônigo Raimundo Trindade, o período em que ele chega à direção do Museu da Inconfidência, né, na minha pesquisa eu acabei observando que essa nomeação dele como diretor do Museu da Inconfidência em 1944, né, faz parte de uma estratégia política aí, né, de reaproximação da Igreja Católica com o Estado, né, sobretudo com o governo Vargas aí, a partir da década de 1930, nós temos aí para alguns historiadores, sobretudo historiadores, né, religiosos e católicos, né, essa década de 1920 aí que eles vão chamar de restauração católica, que é o período em que os vismos nas dioceses estaduais nos Estados brasileiros, né, elas buscam essa aproximação com os políticos, com as elites políticas estaduais, né, justamente tentando essa retomada de um poder social, poder político e social da Igreja, né, no Brasil como um todo, mas na obra do Cônigo Raimundo Trindade ele trabalha essa relação entre os bispos, né, que ele vai chamar de bispos reformistas no território mineiro. E aí, né, ele já vinha travando relações, né, sociabilidades intelectuais aí com o Rodrigo Melo Franco de Andrade desde 1920, da década de 1920, né, na minha pesquisa eu encontrei algumas correspondências, né, que tornam claras essas aproximações entre os dois aí, a partir de da década de 1920, mas eu busquei entender na minha na minha dissertação que essa aproximação, essa mediação, né, entre o Rodrigo Melo Franco de Andrade e o Dom Alves, o Gomes de Oliveira, né, o segundo arcebista de Mariana, é fruto dessa mediação aí desencadeada pelo Cônigo Raimundo Trindade, ele tem essa aproximação com o Rodrigo, a partir dessa aproximação com o Rodrigo, ele estabelece essa relação com o Dom Alves, sobretudo quando for tratada da preservação do patrimônio religioso, né, em Minas Gerais, o Estado passa a intervir aí na preservação, na conservação desse patrimônio religioso no território mineiro, então, o Cônigo Raimundo Trindade se torna esse intermediário no diálogo entre o Rodrigo e o Dom Alves Acreditava-se que o Augusto de Lima Juntos seria, né, o primeiro diretor do Museu da Inconfidência, sobretudo, depois de todos os esforços para repatriamento das orçadas do Museu Confidentes, né, a criação do Museu do Museu Confidentes, todo esse processo, acreditava-se que o Augusto de Lima Juntos seria o diretor do Museu. O Cônigo Raimundo Trindade acaba sendo escolhido em 1944, obviamente que toda essa formação religiosa e intelectual, esse conhecimento sobre a história entusiástica mineira também foi fundamental para a escolha dele, né, mas eu acabei atribuindo na pesquisa que há uma estratégia política aí, né, do Dona Alvésio de articular a nomeação do Cônigo Raimundo Trindade para diretor do museu. Quando, né, o Museu da Confidentes ele é criado em 1978, vou fazer a citação aqui do decreto, né, de número 965 de 20 de dezembro de 1938, né, qual seria a finalidade do Museu da Confidentes? abre aspas, né, com a finalidade de colecionar as coisas de várias naturezas relacionadas com fatos históricos da Inconfidência Mineira e com seus principais protagonistas e, bem assim, obras de arte ou de valor histórico e artístico que constituem documentos expressivos da formação de Minas Gerais, né, esse aí é a finalidade do Museu da Confidência, quando ele foi criado em 1938 e nós percebemos que o Cônago Raimundo de Trindade ele segue a risca, né, esse decreto, ele vai ser aí o principal pesquisador, o principal elo de um ponto de ligação aí dessa pesquisa histórica em Minas Gerais com o Rodrigo Rodrigo no Rio de Janeiro, né, na sede do Rio de Janeiro e o Cônago Raimundo de Trindade em Ouro Preto. Então vai ser muito comum, eu acabei percebendo isso ao longo da minha pesquisa também, que o Cônago Raimundo de Trindade quando descobria determinado determinado objeto, né, de valor histórico, de valor artístico, que interessasse ao acervo museográfico, ele recorria, juntava todos esses dados, todas essas documentações e enviava ao ao Rodrigo no Rio de Janeiro, né, para que o Rodrigo e outros peritos do Rio pudessem analisar esses documentos e ver a viabilidade da compra, né, desse objeto para o museu. Eu acabei percebendo também, né, como alguns de nós, acho que a grande maioria sabe também, o primeiro nútrio, né, do acervo do Museu da Inconfidência. Ele foi doado pelo Dom Alves, né, esse acervo, ele estava sob o poder Dom Alves e Mariana, ele doou em grande parte, sobretudo, de objetos de arte sacra, né, para esse núcleo inicial aí do museu, mas trava também relações, assim, como eu estou a dizer, relações comerciais, né, ao longo das minhas correspondências, da minha análise da documentação, eu percebi também que o Dom Alves em determinados momentos, né, ele travava relações com o Rodrigo por intermédio do Cônigo Raimundo Trindade para a compra de, sobretudo, de quadros, né, relacionados à história religiosa de Minas Gerais, que estavam sob o domínio do Dom Alves. Então, para além dessa doação inicial do acervo para compor essa narrativa museográfica, o Dom Alves, ele continuou alimentando esse acervo do Museu da Inconfidência aí, ao longo desse período que o Cônigo Raimundo Trindade esteve à frente do museu. E dentro dessa proposta aí museográfica, projetado pelo Cônigo Raimundo Trindade, ele vai intensificar a busca desses objetos, né, ligados diretamente à tradição, à cultura, à religiosidade, à identidade dos meninos, né, esse vai ser o principal interesse dele. E aí, junto aí, né, como religioso também, ele vai buscar ao longo dessa narrativa museográfica dele, a catolização, né, essa catolização, catolicização do movimento da Inconfidência Mineira, né, todo objeto ligado aí ao evento da Inconfidência, ou aos seus protagonistas aí, sobretudo, Tiradentes, Ganham um realce muito maior, um valor muito maior dentro dessa narrativa, né, essa narrativa também, ela vai ser composta por elementos característicos da identidade mineira, aí a questão da religião católica, da tradição, da cultura, né, 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 Nós temos que lembrar também que nesse período, né, de formação, né, essa primeira metade do século XXI, e esse período de formação de uma identidade cultural, de uma identidade política da nação brasileira, vai ser fundamental essa narrativa, né, essa narrativa museográfica aí, né, porque, tendo esse projeto museográfico, eles vão buscar, né, toda uma narrativa que preze pelo processo civilizacional da igreja católica no território mineiro, e ainda mais que essa visão de uma igreja católica civilizadora, uma igreja católica voltada aí para o pro ordenamento social, né, desde o período colonial, ele vai tentar fazer com que essa narrativa, ela absorva todo o território brasileiro, então, essa política, essa disputa política entre os estados aí, em Minas Gerais, um elemento fundamental para nós pensarmos aí essa identidade cultural mineira aí, é o catolicismo, tem o surgimento daquela ideologia da modernidade, um conceito que surge em meio ao movimento modernista, né, essa ideia de produzir uma narrativa política, mesmo idiota sobre Minas Gerais, né, a partir de elementos característicos, de elementos próprios do território, da tradição, da religiosidade mineira. Pode mandar para mim, fazendo favor, os últimos resultados? E aí, pessoal, para a gente ter uma ideia como havia um apego a essa questão da identidade, né, do ser mineiro, nessa narrativa museográfica, eu trouxe para vocês, para vocês terem, né, esses são blocos de quartos do Itacolomim, né, grandes blocos de pedra que foram retirados, essas fotos, eu acabei encontrando no artigo do SPAM, né, grandes blocos de pedra de quartos que foram tirados da Serra do Ouro Preto, né, aí mostra esse processo aí de retirada desses blocos, com o objetivo de criar o Mausoléu dos Inconfidências, o Mausoléu dos Inconfidências, ele foi, ele foi fundado, criado, foi fundado antes, ele foi inaugurado antes do Museu da Inconfidência, foi inaugurado em 1942 e o Museu da Inconfidência, né, ele foi inaugurado em 1944. Então, dentro desse projeto aí, dessa narrativa museográfica, do Museu da Inconfidência, né, a composição do Mausoléu, né, das campas, dos túmulos, dos Inconfidentes, elas foram, todas elas, produzidas com material próprio, né, da Serra do Ouro Preto, esses blocos de pedras, foram retirados da Serra, foram transformados em, foram transformados aí em campas, né, para cobrir o túmulo dos Inconfidentes, com os nomes de cada um deles, porque hoje a gente vê, né, quando eu entro no Museu da Inconfidência, entra no Mausoléu, né, todo esse arte de sacralidade que tem dentro desse espaço, você pode mudar para mim, só para o último slide, por favor, e aí, ó, esse é o projeto do Mausoléu, aqueles blocos de pedra que foram retirados da Serra do Ouro Preto, elas se transformaram nesse projeto, né, onde nós temos aí capôs e lápides, dos Inconfidentes, aí um bloco com o nome dos Inconfidentes no centro, a bandeira de Minas Gerais ao fundo, e a gente percebe que, depois de pronto, todo esse arco assim de sacralidade que esse espaço, ele tem, obviamente, toda, há toda uma narrativa, né, museocráfica nesse espaço do museu, mas houve também uma tentativa de sacralização desse espaço, sobretudo do Mausoléu dos Inconfidentes, né, quando a gente adentra a esse espaço do museu, a gente dá a sensação de que nós estamos entrando aí num local sagrado, e a narrativa busca justamente isso, essa narrativa museográfica, ela procura, né, abarcar esses elementos da identidade mineira, né, o movimento da Inconfidência mineira, né, os principais protagonistas dela também, e nós temos aí o papel fundamental da Igreja Católica. Só lembrando que tanto na inauguração do Mausoléu quanto na inauguração do Museu da Confidência em 44, né, essa celebração cívico-religiosa, os principais protagonistas, né, o principal protagonista aí dessa celebração cívico-religiosa, vai ser o Dom Augusto, né, é ele que vai celebrar a lista, os despósitos da Inconfidência vão ficar reservados na Igreja, em Mano Preto, até o Mausoléu ser terminado, né, na inauguração a todo o movimento cívico-religioso, aonde a principal figura da celebração é o Dom Augusto, e posteriormente também ao longo do da criação do Museu da Inconfidência em 44. né, e o Raimundo Trindade, ele busca, né, após esse período de inauguração do museu, o papel dele vai ser percorrer esse território mineiro em busca desses objetos de valor histórico e artístico, né, para compor essa narrativa do Museu Grande, e há um interesse muito grande dele nesses objetos de arte religiosa, né, divide aí o interesse dele entre objetos de arte religiosa e objetos ligados à Inconfidência em medo, tentando também dentro dessa narrativa sacralizar, né, tanto a imagem dos tiradentes como do movimento da Inconfidência. Bom, pessoal, essa é a apresentação que eu trouxe para vocês, eu agradeço, e muito obrigado pela oportunidade. Agradeço, Luiz, seus esclarecimentos, penso que quando a gente abrir para a conversa, para o debate, você vai poder aprofundar em alguns pontos, né, porque não temos tempo, infelizmente, nosso tempo aqui é bastante cronometrado. Passo a palavra agora para a Camila, Camila Kézia Ribeiro Ferreira, que apresentará o trabalho Sensibilidade e Nostalgia nas obras de Augusto Lima Jr. Camila, com a palavra. Olá, boa tarde. hoje, primeiramente, eu gostaria de... Não sei, eu acho que caiu a fala da Camila. Penso que... Está voltando. Ô, Camila, tudo bem? Pronto. É. Então, retomando a minha fala, primeiro, muito agradecida, né, pelo convite, o Francisco nos convidou aí a apresentar a nossa pesquisa de mestrado, então, primeiramente, muito obrigado, Francisco, muito obrigada, Maria do Carmo, ao convite, e eu estou muito feliz por essa oportunidade de reencontrar, né, reencontrar os meus amigos de... meus amigos de pesquisa, o Éder, a gente foi colega aí de sala, a Poliana, a gente também teve um contato bem próximo, né, no início da pesquisa, ao Luiz, que depois a gente teve um contato maior, então, assim, é muito, muito, muito feliz essa oportunidade da gente estar aqui numa mesa discutindo uma historiografia de Minas Gerais, mas que a gente sabe muito bem que não é só uma historiografia regional, ela também se quer uma historiografia nacional e até universal. Hoje, eu vou falar um pouco do Augusto de Lima Júnior, o Augusto de Lima Júnior, ele é, eu vou pedir a Maria do Carmo para colocar o slide, por favor, vou falar um pouco hoje do Augusto de Lima Júnior, ele é conhecido como aí o galo de briga, o Augusto de Lima Júnior, ele é conhecido como um grande polemista dentro da historiografia mineira, esse aí abriu agora o slide, essa fotinha é o Augusto de Lima Júnior, essa foto foi cedida pelo neto do Augusto de Lima Júnior, o Aristóteles Drummond, que foi o nosso investidor, aí, ano passado, eu tive a felicidade de publicar, né, a minha dissertação pela, pela editora, Fino Traço, aqui, né, de Belo Horizonte, na qual eu vou falar, né, eu vou discutir a minha pesquisa na, que eu tive aí com, no programa de pós-graduação na UFOP, no qual eu fui orientando, né, do Francisco. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o título da minha apresentação, Nostalgia e Sensibilidade, é um esforço de retomar aí, né, a pesquisa que eu defendi em 2014, um esforço de fazer uma leitura dessa, desse papel polêmico, porém, também desse papel sensível da escrita do Augusto de Lima Júnior. Quando, na dissertação, o Francisco me apresenta, na verdade, o Francisco me apresentou Augusto de Lima Júnior na graduação, né, Francisco, a gente tem já um longo histórico aí de pesquisa sobre a historiografia regional mineira, o Augusto de Lima Júnior, ele apareceu, então, como esse, esse polêmico, né, essa pessoa que muitas vezes era uma pessoa não grata, né, no círculo intelectual. E, uma das coisas que me interessou muito foi a forma, né, o seu discurso nostálgico sobre a Minas Gerais. E aí, se faz importante a gente entender esse conceito, o conceito da nostalgia. a nostalgia, ele é um conceito, ela é um, essa palavra é um conceito, é, na própria, na sua própria filologia, nostálgico, porque ela é uma palavra de origem grega, mas não é uma origem grega antiga, é, realizada ali pelo médico, ao que informa a palavra, ela significa voltar à terra, né, seria esse, esse retorno à pátria. e o que não só o Augusto de Lima Júnior faz, mas uma série de autores e setores intelectuais mineiros fazem, é esse retorno à pátria, é esse, esse saudosismo, é esse sentimento de saudade. Então, hoje, eu vou tentar falar um pouco disso, mas antes de mais nada, como nem todo mundo conhece o Augusto de Lima Júnior, eu vou apresentá-lo, fazer um, rapidamente, apresentação biográfica desse autor, em que ele é formado em Direito, foi jurista, né, aposentou-se no cargo de procurador da Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, ele foi, aí, um ativo membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e também da Academia Mineira de Letras, por isso é importante a gente entender da onde ele está falando, né, assim como os meus colegas apresentaram, o Eliane falou do Salomão, né, o Luiz falou do Cônigo Trindade, eles estão ali participando, né, de um lugar de fala que é aí os Institutos, e isso vai conformar os seus discursos, vai conformar até mesmo essa retórica nostálgica, essa retórica saudosista, né, o Augusto de Lima Júnior, ele foi responsável pela elevação de Ouro Preto ao Monumento Nacional, ele, juntamente, ao Estado, né, ao governo do Vargas, Getúlio Vargas, ele vai ser responsável pela, por escrever, né, o projeto que vai ser, que vai ser, vai servir de base para o decreto que vai elevar Ouro Preto ao Monumento Nacional, como o Luiz já apresentou, ele foi responsável pelo repatriamento dos restos mortais, dos inconfidentes que foram exilados, né, Então, por causa disso, ele tinha ali toda uma responsabilidade junto ao governo varguista, dessa criação dessa identidade, né, que perpassa pela identidade mineira, que a gente vai falar mais para frente. Além disso, ele também idealizou a medalha da inconfidência. Então, a gente pode perceber que ele, como um intelectual engajado, ele foi um grande militante aí, de restaurar o nome de Minas nesse contexto nacional, que é um contexto aí modernizante, né, um contexto onde há, como o Luiz mesmo tocou, né, na sua fala, há um risco de mudanças estruturais com essa modernização, há um risco aí de perder os valores cristãos, já que esse Estado, ele se tem cada vez mais laico, né, Então, quando a gente observa essa atitude política e militante do Augusto de Lima Júnior em tentar restaurar a partir dessa política patrimonial da inconfidência, a gente percebe que ele, ali, ele está tentando, sim, restaurar nesse contexto republicano, federalista, o nome de Minas dentro do concerto nacional. E isso é muito próprio dos institutos regionais, dos institutos históricos regionais. A professora Ivana Parrela, ela, no seu trabalho sobre os institutos, ela vai colocar que essa retórica saudosista e essa retórica de, esse discurso de colocar, né, a unidade federativa, o Estado, nesse sentido, Minas Gerais, como parte importante da formação da identidade brasileira, vai ser, a gente pode perceber que vai ser conformador na linha, né, de pensamento desses intelectuais que nós estamos trabalhando hoje. Então, é muito, é muito feliz essa oportunidade da gente observar nessa mesa uma rede de sociabilidade desses intelectuais que estão preocupados em reestabelecer, né, a importância de Minas Gerais, a importância dessa memória, dessa tradição de Minas Gerais, na identidade brasileira. Pode, aí, só para, só para dar como exemplo algumas obras do Augusto de Lima Júnior, que assim como o Raimundo Trindade teve uma longa produção bibliográfica, que vai de poemas a crônicas, a escrita histórica, ele vai escrever a história da Inconfidência de Minas Gerais, ele também vai escrever a Crônicas Militares, que é uma obra muito importante que ele vai publicar sobre, ele vai fazer todo um levantamento histórico das corporações militares e como elas são importantes para a formação dessa civilização mineira. Coloquei aí também como exemplo a revista História e Arte, que foi uma revista que até então eu não tinha tido, não sabia, não conhecia, foi uma felicidade aí de descoberta na minha pesquisa de dissertação, onde muitos desses intelectuais que nós falamos hoje vão publicar artigos, como o próprio Salomão de Vasconcelos, que a Poliane apresentou hoje, ele vai ser tido como um grande mestre dessa geração de intelectuais que o Augusto de Lima Júnior vai participar. O Augusto de Lima Júnior ele vai colocar aí, não só na revista História e Arte, mas em muitas de suas obras, como um afeto de que deve ao Salomão de Vasconcelos esse conhecimento historiográfico e principalmente essa missão por restaurar a verdade histórica. Pode passar o slide, por favor? Hoje em especial eu gostaria de falar de uma das obras mais citadas do Augusto de Lima Júnior, que é A Capitania de Minas Gerais, Origens e Formação. Nessa obra em específico que foi publicada em 1940 em Lisboa, Portugal, ela vai ser muito importante para a gente entender como que o Augusto de Lima Júnior ele vai tentar a partir de dois de dois vieses, seja a política patrimonial, seja a escrita histórica, uma tentativa de formular uma história de Minas Gerais que seria basilar para a gente entender a história do Brasil. Então, quando ele começa essa obra A Capitania de Minas Gerais, ele vai ter um, ele vai fazer uma, ele vai descrever uma imagem de Minas Gerais muito, muito nostálgica. Por quê? Quando ele começa a obra A Capitania de Minas Gerais, ele vai descrever um retorno a Minas. Ele era até então auditor fiscal da Marinha de Guerra e em 1929 ele retorna a Minas Gerais, ele retorna em específico a Cachoeira do Campo, terra da Maria do Campo, do Carmo, né? Ele vai retornar à sua cidade natal e ele vai então ali buscar uma restauração da sua saúde. E ao voltar a Minas Gerais, ele vai voltar também à pesquisa histórica. Vale dizer que o seu pai, o Augusto de Lima, o Augusto de Lima foi presidente da província de Minas Gerais e também diretor do Arquivo Público Mineiro. Então, desde pequeno, ele já tinha essa vivência nos arquivos públicos, né? Então, ele, quando em 1929 ele volta para Minas Gerais para se restabelecer na sua saúde, ele vai retornar a esse trabalho nos arquivos. E quando ele retorna, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que esse retorno à pátria vai fazer com que ele tenha nostalgia dos sítios e saudade dos bons tempos. E isso vai ser muito importante para a gente entender o que é ser mineiro para o Augusto de Lima Júnior, né? Essa nostalgia dos sítios, esse fascínio pelo lugar da natureza mineira, pelo fascínio desse lugar aonde foi palco, né? De grandes eventos da história do Brasil, como a Inconfidência, como a Revolta de 1720, como a Descoberta do Ouro. Então, ele vai colocar essa retórica discursiva aonde a história de Minas Gerais está enleada, está muito grudada, está aglutinada a própria história biográfica do autor. Então, ser mineiro já o autoriza a falar da história de Minas Gerais. E isso vai ser uma das missões que o Augusto de Lima Júnior vai levar durante toda a sua vida intelectual. Na obra Capitania de Minas Gerais, a gente vai ver que ele vai construir o seu argumento, a sua tese, em dois grandes pilares. o primeiro é o ouro como um grande integrador territorial. O Augusto de Lima Júnior vai falar que se não fosse o ouro, a gente não teria essa ligação do norte e do sul. E que a estrada, as estradas do ouro que possibilitou essa integração nacional, essa entregação territorial. É muito importante a gente entender, então, que o ouro vai ser o formador principal do que ele entende por Minas Gerais. Na sua obra, Francisco, A Invenção de Minas Gerais, você vai colocar como que a historiografia tradicional vai ter essa responsabilidade de também colocar essa importância do ouro como a pedra fundamental dessa invenção da tradição, do que é ser mineiro. Então, nesse outro polo, além do ouro e das pedras preciosas, e aí, relembrando, pegando um pouco da fala do nosso colega Éder, ele vai usar muito Felipe dos Santos para falar do Distrito Diamantino, ele vai usar muito a obra do Felipe dos Santos, mas aí ele vai fazer como o próprio Éder já apontou, uma utilização como um memorialista, como um cronista, não sim como um historiador de fato que está ali responsável com a verdade histórica, a verdade arquivística, mas ele vai utilizar muito do Felipe dos Santos e ele vai descrever ali muito bem a questão da exploração de Diamantino. Na outra parte da obra, ele vai tentar fazer uma análise sociológica ou, nas palavras dele, sociogênica da formação da Capitania das Minas Gerais. Para ele, a formação da Capitania das Minas Gerais poderia ser dividida em formação social, a formação religiosa e a formação militar. Na formação social, ele vai ali colocar como fundamento racial e social a importância do grande afluxo dos portugueses que para cá vieram no contexto de descoberta e exploração do ouro. Para ele, então, esse grande afluxo de portugueses fez com que gradativamente a cultura africana e a cultura indígena fosse sendo diluída nos valores portugueses, principalmente nos valores da região do norte de Portugal. Então, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que Minas Gerais, o lugar que foi formado por essas três raças, vai dar o exemplo do melhor pardo, que seria essa melhor raça de acordo com o Augusto de Lima Júnior, que foi responsável por toda a criação da civilização mineira. Então, essa formação social para o Augusto de Lima Júnior, em conformidade com o seu contexto historiográfico, vai colocar ali como a principal raça que vai pautar ali a formação social, a raça portuguesa. E não só a raça portuguesa, mas uma raça portuguesa cristã. Então, a formação religiosa, ela é fundamental para a gente entender a formação da capitania. Como o Luiz muito bem colocou quando ele estava falando do cônico, o Augusto de Lima Júnior, ele vai ter a visão de que a formação da capitania, ela é uma formação ali que tem a base da civilização cristã. Os valores cristãos foram importantíssimos para diminuir os valores materialistas que essa população com muita voracidade veio buscar na riqueza rápida da exploração do ouro. Além dessa questão da religião como conformadora desses valores cristãos, ele também vai falar que para além de toda a crítica que ele faz ao grupo eclesiástico de ser também pessoas muito corruptas, ele vai fazer todo um elogio e vai dar toda uma valorização aos jesuítas nessa questão da formação ali, tanto educacional, na formação cívica e na formação religiosa, obviamente. Por último, ele vai colocar aí a formação militar. Para ele, essa questão da formação militar, ela vai ser completamente integrativa, porque é a partir dela que a noção de ordem e hierarquia vai estabelecer ali uma relação urbana nas vilas do ouro. Então, essa construção das primeiras corporações militares vai ser muito importante para a visão do Augusto de Lima Júnior. E aí, só para já provocar o debate logo após a minha fala, é interessante que, como o Luiz fala, essa questão do espaço do patrimônio em disputa, do espaço de disputa, de polêmica que tem-se nessa tradição, é uma questão de disputa política mesmo. O Augusto de Lima Júnior esperava que ele fosse mesmo o diretor do Museu da Inconfidência. E, por causa disso, muitas vezes, essa questão da polêmica, da crítica ao SPAM, da crítica ao Rodrigo Imelio Franco, vai ser uma das armas que o Augusto de Lima Júnior vai ter aí para colocar a sua visão, colocar o seu ponto de vista. E aí, é interessante porque uma das críticas que ele faz a essa questão militar é a representação da imagem do Tiradentes, que, para ele, não deveria ser uma representação cristã, mas sim uma representação de um militar que colocou ali a ordem e a hierarquia como grandes valores, grandes valores norteadores da Inconfidência. Então, para tentar já começar a fechar o que eu vim apresentar para vocês hoje, o Augusto de Lima Júnior vai tentar, com essa obra Capitania das Minas Gerais, fazer um ponto de interseção entre o regional e o nacional. Ele vai tentar, então, mostrar que o Brasil, ele não pode ser entendido sem se entender a história e a importância da Capitania das Minas Gerais na conformação da identidade brasileira. E aí, a identidade brasileira, ela é, indispensavelmente, ela não, né, não pode ser pensada sem a identidade do mineiro, que aí, como meus colegas falaram, né, é uma identidade que vai valorizar a natureza local, né, vai valorizar a força, né, dos mineiros como pioneiros, como desbravadores, como pessoas que foram capazes de sobreviver aos sertões ignotos e bravios, né, como o próprio Augusto de Lima Júnior fala, e, acima de tudo, a questão aí religiosa, não só pela questão dos valores cristãos, né, mas a questão também artística, desse valor artístico do patrimônio mineiro. E aí, é onde o Augusto de Lima Júnior, ele vai mostrar que o Brasil, que Minas Gerais é a metonímia do Brasil, mas que o Brasil, para entrar nessa, nesse processo evolutivo ocidental, ou como ele fala, nessa história universal da liberdade, ele, o Brasil só vai entrar pela história de Minas Gerais, né, então isso aí, essa, essa, essa retórica ufanista, essa retórica nostálgica dos sítios mineiros, dessa saudade, né, dos tempos aonde esses valores foram formulados e foram constituídos, vai ser aí uma das, das, das missões que o Augusto de Lima Júnior vai ter, tanto como intelectual militante nas políticas públicas, como intelectual militante na historiografia, na escrita da história, né, então, é, eu, o que eu queria trazer hoje era essa, essa questão de como que o ser mineiro para o Augusto de Lima Júnior é fundamental para a gente entender o ser brasileiro. E, só para retomar um pouco da minha, né, para retomar e tentar fechar a minha fala, quando a gente começou, eu, Francisco, a gente começou a trabalhar com o Augusto de Lima Júnior, a gente entendia que o Augusto de Lima Júnior era só um fio desse grande tecido do, da, que é o patrimônio nacional, né, que foi essa construção do patrimônio nacional. E na mesa de hoje, a gente está aí, é, nesse, nesse pouco tempo que a gente tem de fala, tentando costurar, tecer essa rede de sociabilidade, essa tradição histórica de falar de Minas Gerais a partir desses intelectuais, o, né, o Cônigo, o Salomão de Vasconcelos, o Augusto de Lima Júnior, o Felício dos Santos, e é uma felicidade a gente ter essa oportunidade de trazer essa historiografia que muitas vezes ela é criticada, mas ela, muitas vezes, ela é utilizada, sem os devidos créditos, né, a gente tem, lógico, a gente tem que ressaltar aí, é, o lugar histórico e o espaço histórico que elas foram produzidas, temos que problematizá-la, como, né, como historiadores que somos, mas a gente também tem que observar, é, a importância delas na construção da nossa historiografia, seja regional, né, uma historiografia mineira, seja também a historiografia brasileira. Então, muito obrigada pelo, pelo espaço, muito obrigada pela, pelo convite, vamos às perguntas e ao debate. Obrigado, Camila, acho que você fechou muito bem, eu assinaria embaixo do que você disse aí, ao fim da sua apresentação. Nós estamos agora abertos para perguntas e acho que nós podemos por enquanto deixar sem um teto aí, né, Maria do Carmo, para que as pessoas venham aí a se envolverem mais, né, na conversa que nós teremos agora. Já tem duas questões aqui, que eu vou começar aqui a apontar, né, a ler. Uma questão é do Pedro Domingues, gostaria de perguntar ao Luiz sobre como, ah, desculpa, sobre como a difícil conjuntura enfrentada pelos religiosos nos primórdios de Minas Gerais é retratada nesse esforço de reconstituição de uma tradição católica. Então, Luiz, por favor, mas quem do grupo da mesa quiser contribuir também com a questão, não há problema nenhum, não é? Mas ela está endereçada ao Luiz. Bom, Lai, tratando aqui, né, sobre a visão que o Cônigo Raimundo de Trindade tem sobre esses primórdios aí de Minas Gerais, importante também para essa construção, né, dessa retomada católica de Minas Gerais aí, no início do século XX, né, o Trindade vai apontar aí nos trabalhos dele que o início desse processo de civilização no território de Minas vai ocorrer, né, com a chegada dos primeiros bandeirantes paulistas no território mineiro e junto desses destravadores paulistas os religiosos que acompanhavam essas comitivas que ele até vai definir como chamados bandeirantes da fé, né, pra ele esse é o ponto inicial, né, dessa dessa o ponto inicial do surgimento aí da Igreja Católica no território de Minas. Na narrativa dele, o Cônigo Raimundo e isso acabou causando também alguns conflitos ainda pra ele ao longo da vida sobretudo com o cabido de Ocesano de Mariana, o Cônigo Raimundo de Trindade ele é basicamente um crítico, né, do regime do Padro Ardo Régio, né, dessa dessa relação que pra ele é uma relação extremamente opressora que prende a Igreja Católica tira a liberdade de ação da Igreja Católica no território mineiro, né, outro fator também pra ele na narrativa vai ser a ausência de o período em que a sede da Diocese de Mariana permaneceu vacante, né, alguns bispos eram nomeados para o território de Minas Gerais, muitos deles não chegavam a efetivamente ocupar esse cargo, então, isso acabou criando na narrativa dele, né, acabou fazendo com que grande parte dos religiosos que estavam no território mineiro lá desde o período colonial, né, fosse criando ele vai chamar de um cabido revoltoso, né, o cabido da Diocese de Mariana ele configura aí nessa escrita historiográfica dele como um cabido revoltoso, né, e pra ele esse ponto, né, essa virada, essa guinada nesse processo de reorganização da Igreja Católica e não só com ele, outros historiadores católicos também, né, há pessoas que criticam, né, essa visão aí dos bispos reformistas na Diocese de Mariana, mas o Conemor Raimundo Trindade, ele acredita que essa retomada, essa reorganização aí desse poder institucional mesmo da Igreja Católica, esse poder de centralidade aí nas mãos dos bispos vai ocorrer a partir da segunda metade do século XIX com o Dom Vissoso, né, ele traça, o Conemor Raimundo Trindade traça a narrativa historiográfica dele, acreditando numa linha sucessória, né, de bispos reformistas dentro da Diocese de Mariana, né, ligados a uma reorganização institucional, né, ou seja, a Igreja Católica, ela se fecha em si com o objetivo dela se reestruturar como uma instituição, né, a questão também da reorganização do ensino religioso, né, eles vão brigar bastante, aí ao longo aí das primeiras décadas do século XX, os bispos, eles vão brigar bastante pela retomada do ensino religioso em Minas Gerais, que acaba sendo suspenso aí por um período curto, mas acaba sendo suspenso, né, essa tentativa aí do governo republicano de enfraquecer o poder social e político da Igreja no território mineiro, mas aí o Conemor Raimundo Trindade, né, ele não deixa uma narrativa na história da África, essa questão de se lidar essa questão, tá conseguindo ouvir? O Conemor Raimundo Trindade, ele não deixa, né, de criticar essa organização religiosa aí do período colonial, né, como foi se consolidando essa Igreja Católica no território mineiro, mas ele acredita que a partir da segunda metade do século XIX há uma reviravolta com esses bispos reformistas aí, então a Igreja Católica ela se reforça, né, ela se reorganiza como instituição e a partir dessa reorganização institucional, dessa retomada do poder dos bispos dentro das dioceses, das dioceses do Brasil como um todo, né, mas como ele trabalha especificamente em Minas Gerais, ele vai focar a pesquisa dele nesses bispos da diocese de Mariana, então é com esses bispos reformistas, eles passam a, a Igreja Católica passa a se reorganizar como instituição, passa a lutar, né, pelo seu poder social, pelo seu poder político em Minas Gerais, né, e buscando justamente isso, um discurso, né, discurso patriótico, discurso nacionalista, mas pensando também nesse papel fundamental da Igreja Católica no processo de civilização, tanto em Minas como no Brasil, né, essa tentativa desse discurso aí, militante, desse discurso apologético aí da Igreja Católica, que ela ultrapassa os limites de Minas Gerais, né, e acaba sendo absorvida aí pela nação brasileira como um todo, ele escreve sobre Minas Gerais, mas o objetivo dele mesmo é que essa narrativa da Igreja Católica aí se espalhe pelo território brasileiro, nessa conjuntura, né, tinha, nessa conjuntura política conturbada aí da Primeira Mundial do Ciclo XX, dessa relação conflituosa que a Igreja Católica tem com o Estado, e que passam a se aproximar justamente no período do governo Vargas, né, em 1930, em diante aí, a Igreja Católica apoiando, uma área da Igreja Católica aí, apoiando o governo do Vargas, justamente para, com o objetivo de fortalecer, né, essa, essa tradição católica dos limites. Eu espero que eu tenha respondido a questão. Bom, agradeço, Luiz, a questão, se não foi respondido, acho que o Pedro Domingos pode replicar aqui e a gente continua, você, se quiser, continue explorando. Eu acho que a questão do Pedro Domingos toca muito na questão do padroado, né, o quanto a Igreja, ela sofre as consequências, segundo o Conor Romandrindade, da intervenção do padroado. E isso é que favoreceria a imoralidade congênita dessa Igreja no século XVIII. Mas é uma questão para a gente debater mais à frente. Tem uma questão aqui da Ana Alvarenga, ela, primeiramente, ela diz, primeiramente, eu gostaria de parabenizar os pesquisadores, eu gostaria de saber se houve a existência de um diálogo ou disputa entre os intelectuais engajados por versões sobre a história de Minas. Ela deixou em aberto, então, responda quem quiser aí, Eder, Camila, Poliana e Luiz. Posso começar, gente? Sim. Você se importa? O Ana, foi a nossa colega de turma na graduação. Abraço, Ana. Ótima. que bom que você está assistindo aí, gostando da mesa. Eu estava aqui pensando na sua pergunta, e quando eu comecei a pesquisar o Felício, quando a gente ia fazer o Estado da Arte, de perceber justamente essas leituras do nosso objeto de pesquisa, eu percebi uma coisa bem interessante, uma característica interessante, aí depois eu acho que a Poliana pode até puxar a palavra também, e a Camila também. Por quê? Porque o Felício, ele, no primeiro momento, ele é, digamos, ele é esquecido. Durante o Império, como eu disse na minha apresentação, ele não cabia na historiografia do Império, ele não era, digamos, uma pessoa bem quista, um liberal republicano, atacando diretamente a figura do Imperador e o sistema político do Imperador, mas a partir do século, da virada do século XIX para o XX, depois da sua morte, sobretudo, ele começa, principalmente a partir do trabalho do APM, do Arquivo Público Mineiro, as memórias são publicadas ali em 1903 e 1904, ele também vai ganhar uma cadeira pós-morte no NHGMG, muito do que a Camila falou, da importância dos institutos, para a valorização desses intelectuais, nessa transição, nessa construção dessa mineridade aí, a partir do século XX, e ele passa a ser citado, o Salomão de Vasconcelos vai citar ele na principal obra, agora eu esqueci o nome, a Poliana pode daqui a pouco falar com certeza um pouco melhor do que eu, mas aí o Feliz dos Santos, ele entra, entre aspas, como um autor, digamos, uma fonte básica para a historiografia desse século XX. Todos esses grandes historiadores, historiadores, artífices da memória, curadores, enfim, não sei se o Cônigo cita, mas eles passam, quando vão se referir a região, a comarca do Cerro do Frio, a região de Diamantinho, a região de Etinhonha, enfim, o Feliz dos Santos, ele passa a fazer parte, só que o interessante que a gente repara, a questão política, liberal, republicana, é esquecida, para se valorizar essa identidade, essa mineridade, essas tópicas, por exemplo, que a Camila citou, que a Apoliana também citou, da questão dos mineiros como os primeiros a dar o grito de liberdade contra Portugal, então tem uma valorização, ele vai ser citado em uma valorização, por exemplo, da Inconfidência Mineira como um movimento político, a contra-reação despótica da coroa portuguesa, no caso, por exemplo, do Augusto de Lima, a Camila também vai poder falar melhor do que eu ainda, da história dos diamantes, por exemplo, o Joaquim Felício dos Santos, ele é citado, digamos, ele é uma pré-história dos diamantes, o Augusto de Lima vai se colocar como pesquisador, como historiador, e o Felício vai ser como uma espécie de memorialista menor, mas que sem ele não teria como construir essa grande história dos diamantes, que é o livro do Augusto de Lima, de um livro bacana, interessante, uma pesquisa de arquivo bem profícua, né, da região diamantina, mas o Felício dos Santos, ele fica, então, transitando ali. Então, Ana, não sei se eu vou responder, você começa a ter, digamos, reinterpretações dessa história que se inicia no XIX. É impossível não ler esses caras, é impossível não ler esses autores, aí, obviamente, como eu citei no começo também, isso vai culminar, por exemplo, nas grandes pesquisas, assim, grandes que eu falo, tanto de mestrado, quanto de doutorado, livro da Chica da Silva, da Júnior Furtado, ser Infeliz do Santos, ser um viracolto, você não tem essa historiografia, uma nova leitura sobre a história dos diamantes, obviamente, essa história dos diamantes, fazendo parte dessa grande história, digamos, geral de Minas Gerais, vários pesquisadores reconstruindo essas histórias hoje. Acho que, não sei se eu respondi, mas a partir do Felício dos Santos eu consigo tratar essa questão. Ana, acho que, se tiver alguma outra questão, você pode abrir. Beleza? Alguém tem outra, alguém quer responder também? A Ana? Francisco. Mais uma vez, agradecer a Ana, que é nosso colega de Dalfop, a pergunta, e quando a gente, eu vi, né, quem iria apresentar junto nessa mesa, eu fiquei muito feliz, porque ia dar essa oportunidade de a gente fazer esse, essa, essa relação, né, entre os intelectuais. E o, como o Éder muito bem colocou, o Augusto de Lima Juno, ele vai, ele vai utilizar de toda essa historiografia da mesa que a gente está apresentando aqui. Ele vai utilizar do Salomão de Vasconcelos, o qual ele vai chamar de mestre, né, o Felício dos Santos, como o Éder colocou, ele vai ser visto como um cronista, um memorialista, uma vez que ele não vai ter, ali a noção institucional da história, como o Salomão de Vasconcelos, como o Augusto de Lima Juno, então vai ter esse distanciamento do intelectual diamantino aí, né. Mas é muito importante chamar a atenção para essa disputa, né, para essa polêmica, que é muito fácil a gente ver o tom elogioso, né, nesses discursos, mas também a gente vai ter aí as críticas, as disputas. E aí, me recordando aqui a conversa com o Luiz, que trabalhou o Cônigo, o Cônigo, ele vai ter ali na troca das cartas, com o Rodrigo Melli Franco, que era um adversário político ali do Augusto de Lima Júnior, ele vai chamar o Augusto de Lima Júnior como um inimigo indesejável, né, vai fazer várias críticas que o Cônigo também vai reafirmar nas cartas. Apesar de não reafirmar tão claramente, assim, ao grande público, mas ele vai colocar nas cartas isso. Então, tem-se sim uma disputa, né. O Augusto de Lima Júnior, por sua vez, ele tem livros que ele vai elogiar o Cônigo, mas ele também vai fazer críticas, não só ao Cônigo, ele não vai fazer uma crítica direta ao Cônigo Trindade, mas ele vai fazer crítica ao SPAN de maneira geral. Ele vai falar que o SPAN é um... Desculpa pelo barulho, mas o Augusto de Lima Júnior, ele vai criticar ali o SPAN como um balcão, né, de valorização das obras de arte, vai criticar o SPAN pela falsificação, muitas vezes, da autoria daquelas obras de arte que estão sendo musealizadas. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que ele não... O Augusto de Lima Júnior não critica diretamente o Cônigo Trindade, mas critica a ideia do Augusto de Lima... Do Tiradentes, perdão, ser visto e ser representado a partir da tópica cristã, né, a partir da imagem cristã. Para ele, isso aí é uma falsificação da história, né? Para ele, a verdade história era que o que o Tiradentes tinha era a representação militar, e por isso que a representação e a história militar é muito importante para ele. Então, a gente tem, nessa rede de sociabilidade, a lógica, né, de amizade, de alianças, mas também a gente tem a lógica do confrontamento, né, da polêmica, do discurso mais inflamado, de acusações sérias, né? Então, por exemplo, o Augusto de Lima Júnior vai ser acusado muitas vezes de utilizar as fontes sem dar o devido crédito, que é uma das coisas que o Cônigo e o Rodrigo vão reclamar ali nas cartas entre eles. Mas não sei se consegui responder, mas é mais para mostrar como que havia, ao mesmo tempo, laços de fidelidade, mas também havia aí os laços de disputa, né, de essa acusação polêmica entre esses intelectuais que estavam afim ao cabo, tentando colocar a sua visão de passado, mas também a sua visão de futuro político, tanto das minas quanto do Brasil. Acho que é isso, Francisco. Obrigado, Camila. Poliana, tem alguma complementação para fazer a essa questão? Posso? Claro. Eu não falei antes porque eu tenho um vizinho aqui com um carro bem barulhento e ele estava saindo bem na hora, e aí eu deixei isso para Camila. Bom, o Salomão de Vasconcelos, ele não vai ser polêmico igual o Augusto de Lima Júnior, né? Ele será um pouco mais contido, principalmente porque ele está dentro do SPAM, né? Está dentro do órgão, da instituição responsável ali pelo patrimônio, e ele necessita disso para os seus projetos, né? Que é principalmente o tombamento da cidade de Mariana em Monumento Nacional. Só que ele, nas suas obras, né? Principalmente na Verdades Históricas, né? Que aí ele vai lançar as Verdades, né? Ele faz, ele tece críticas, e é um livro de bastante críticas, né? A outros historiadores, né? A outros intelectuais, né? Que também escreveram ou estavam escrevendo ali versões da história de Minas, né? Entre os seus pares ali, nas obras do Salomão de Vasconcelos, ele não critica o Augusto de Lima Júnior, né? Não critica o meio ali do IHGNG no qual ele estava vivendo no período. Porém, ele faz críticas a Feu de Carvalho, que foi diretor do Arquivo Público Mineiro, né? Ele faz críticas muito puxando, tentando defender Diogo de Vasconcelos, porque a gente sabe que Feu de Carvalho faz uma crítica ao Diogo de Vasconcelos, né? Dizendo que o Diogo de Vasconcelos, ele se baseava em invencionices, né? Para compor a história. E o Salomão de Vasconcelos, ele vai criticar o Feu de Carvalho, e uma das críticas que ele faz é exatamente que o Arquivo Público Mineiro não tinha uma organização, né? De acordo, por isso que o Diogo de Vasconcelos não conseguia fazer uma história, né? uma verdade ali, não conseguia escrever a história das minas tal como foi, né? Só que aí, ao mesmo tempo que ele faz essa crítica tentando, né, defender o seu tio, ele também já sai da sombra do tio, né? Ele também critica o tio dele, né? Ele também vai fazer uma crítica ao Diogo de Vasconcelos, dizendo que o Diogo de Vasconcelos, né? Além da questão da bagunça do Arquivo Público Mineiro, ainda tem a questão de que o Diogo de Vasconcelos se pega muito à oralidade, né? Às lendas, né? E é necessário se atentar ao documento, à documentação, né? E aí ele se desloca dessa sombra do tio, né? E diz, né, que ele consegue, porque ele descobriu vários documentos, né? Ele, nos forões, ele fala, né? Nos forões do arquivo tinham documentos ainda intocados, né? Que foi ele que vai ali pegar esses documentos e vai estudar esses documentos, né? Ou seja, a história ainda que o Diogo de Vasconcelos escreveu ainda é uma história muito, ainda muito de principiante, né? Ainda não estava ali com o rigor, com o método, né? O qual o Salomão de Vasconcelos vai dizer que tem, né? Porque ele consegue fazer com que aqueles documentos ali falem, né? Com que aqueles documentos ali mostrem qual é a história, né? Então, ele vai ter essas disputas, sim, né? Com o Feu de Carvalho, principalmente, e também disputas com o grupo do modernismo, né? Ele tem uma questão com o modernismo muito mal resolvida, né? Ele vai ter críticas ao modernismo quando constrói o hotel, o grande hotel de Ouro Preto, né? Ele vai fazer críticas muito duras, porque ele vai falar que o modernismo, ele vem com esse concreto armado, né? Esse movimento iconoclasta, e acaba se perdendo aí a verdadeira originalidade, né? Do que é o mineiro, da tradição, né? São coisas, são monumentos, ele nem chama de monumentos, ele fala que são obras vazias, né? De significados, né? Então, ele vai fazer essas críticas, né? Porque ele está ali disputando um projeto, né? Um projeto político dele, né? Então, eu acho que tem essa questão, né? E é engraçado, porque o filho dele, né? Que é o Silvio de Vasconcelos, é um modernista, né? E que vai pegar o lugar do pai no spam depois, né? O Salomão de Vasconcelos, quando sai, deixa para o Silvio de Vasconcelos, né? Só que, até, ele, essa relação com o filho, né? É uma relação muito mais inicial, assim, é uma relação, a relação profissional com o filho é uma relação de que o filho inicia pesquisando para o pai, né? O filho vai para o pai nos lugares pesquisar, e o pai é que vai escrever essa história, né? O pai é que vai escrever todo o relatório que será mandado para a sede do spam, e, assim, será tombado, né? Então, a gente vê que ele está no movimento ali, querendo negar, mas seu próprio filho está dentro disso, né? Participa desse movimento moderno e tal. Bom, será que eu respondi? Deu para entender um pouco essa disputa, né? Essas críticas, eles... Não é uma coisa homogênea, eles não estão ali todos juntos, no mesmo barco, né? Cada um também quer o seu peixe, cada um tem a sua narrativa, né? E o seu projeto político, e aí, com isso, gera essas tensões, né? Que a gente percebe aí. E é engraçado, e é bom, né? A gente perceber que estão nos institutos, né? Esses institutos é que vão amparar essas disputas, né? Por exemplo, no IHGMG, né? Quando o Salomão está lá. E ele se vale do spam para pôr em prática, né? Esses projetos de tombamento, né? Tanto que grande parte dos relatórios que são enviados para a sede do spam entre 38 e 45 são escritos pelo Salomão de Vasconcelos, né? Bom, acho que eu consegui responder, pelo menos, a questão do Salomão aí. Obrigado, Poliana. Eu vou passar para a questão seguinte, aí o Luiz, se quiser, complementa a questão seguinte, para que a gente avance também um pouquinho, né? Para outras questões. O professor Jonas Alves, ele pergunta, podemos considerar que pelos trabalhos apresentados hoje estaria, está ocorrendo uma nova valorização dos historiadores rotulados como tradicionais na historiografia, essa historiografia regionalista, né? De território. Como é que vocês veem essa questão? Vamos lá, Éder? Posso... Nossa pergunta, Jonas. Que pergunta, hein? Essa pergunta talvez seja uma das mais... Assim, ô Jonas, eu acho que... Vamos voltar um pouquinho, acho que no tempo. Desde, eu acho, da graduação, se eu estiver falando alguma bobagem aqui, os colegas, eles podem... Houve uma revalorização, acho que a UFOP, como a própria Federal de Rio Preto, né? Departamento de História, de um todo. Todo um trabalho na área de historiografia e na área de teoria da história. A gente vem de uma formação que é muito... E esses trabalhos da nossa linha de pesquisa, eu lembro quando a gente começou lá atrás, isso, se não me engano, em 2010 e 11, né, Francisco? Já vinha sendo discutida uma série de autores como uma... Digamos, como uma nova crítica dessas fontes, né? Eu acho que quando a gente traz esses autores, esses intelectuais, esses sujeitos que são vistos como tradicionais, como o caso do Joaquim Felício, do Salomão, o Augusto, aqui a gente pode citar uma série de outros autores também que cabem nessa discussão, a gente está, sobretudo, valorizando o nosso trabalho, a nossa crítica com a fonte. É oferecer para esses novos pesquisadores, até para a gente mesmo, né, que em trabalhos futuros, né, que a ideia, obviamente, nossa não é parar por aqui, né, são trabalhos nascentes, estão vivos, estão em discussão, são autores muito ricos, né, como vocês devem ter percebido, percebido? E, assim, a ideia nossa é, sobretudo, que a gente resgate essa memória desses autores, reconstrua as suas operações e ofereça cada vez mais perspectivas diferentes de trabalhar essas fontes. Então, assim, e, obviamente, isso com... no momento também de expansão universitária, de aumento de financiamento de programa de pós-graduação, incentivo a pesquisas. Foi um... eu acho que o nosso... o momento das nossas pesquisas foi um momento muito bacana, assim, da academia num todo. Enfim, não sei se eu respondi, mas, assim, a minha visão é que é maravilhoso que a gente tenha espaços para trazer novamente, fazer uma crítica dessas fontes e poder reconstruir. E, muitas vezes, digamos, como a própria Camila trouxe do Augusto de Lima, né, às vezes cola um rótulo nesses autores, como o polemista, como o liberal, como o cara do IFAM, e, muitas vezes, se esquece as várias nuances, a riqueza que esses autores podem trazer para a gente. Acho que eu tratei de aí, Jonas. Algum... algum outro colega para responder, para explorar a questão do professor Jonas? Não? Francisco, só tentando retomar aqui o que o Eder muito bem colocou, acho que ele foi muito certeiro na resposta dele para o Jonas, e agradecer, né, o professor Jonas Alves pela pergunta, é exatamente tratar esses autores como fontes, né, tratar essa historiografia como fonte, não simplesmente analisá-los como ultrapassados, como conservadores, como tradicionais, mas analisá-los como fonte, como fonte dessa própria sensação e sensibilidade do que é ser mineiro, né? Então, eu acho que o Eder falou tudo, eu só queria contribuir com isso, como que nós, sendo mineiro ou não, a gente sabe dessa mitologia da mineridade, desses valores da mineridade, que foram construídos nessa historiografia, né, por esses intelectuais da memória. Então, eu passo para a questão seguinte, se ninguém tem mais. A outra questão é do Tiago Luiz de Matos, para Poliana, para Poliana. Poderia falar um pouco mais sobre como Salomão interpreta as revoltas coloniais de Minas, na construção dessa tradição de busca pela liberdade? Ou seja, ele está se referindo nessa tradição, obviamente, essa invenção da tradição de que os mineiros são os protagonistas da liberdade nacional, né? Bom, muito obrigada pela pergunta. O Salomão, ele vai tratar principalmente da revolta de Vila Rica, em 1720. A Inconfidência Mineira, ele não fala muito a fundo, tá? E aí ele vai passar para 1822, com o Fico, né? E depois 1831. Mas a principal mesmo é a revolta de Vila Rica, né? Que aí é a questão do Brasil Colônia, né? Porque as outras já não vão tratar mais a questão do Brasil Colônia, de 1822 para frente. Então, a revolta de Vila Rica, para ele, vai ser extremamente importante. Ele vai tentar a todo momento mostrar como que essa revolta vai ser original, né? Como que essa revolta vai ser pioneira numa consciência de liberdade, né? Que marca os primórdios de uma civilidade aqui em Minas Gerais, né? Essa revolta vai ter início com uma crescente exigência, né? Fiscal da metrópole e vai agravar a insatisfação popular, né? A gota d'água vai vir com as chamadas casas de função, né? E aí, sobre esse assunto, Vasconcelos vai escrever um texto no Palácio de Assumar, que é a obra que ele vai tratar mais profundo sobre a revolta de Vila Rica. Ele vai falar o seguinte, eu vou citar a ele, né? Além do exagero tributo do quinto e além das penalidades severas já consubstanciadas nas cartas régeas de 15 de agosto de 1603, de 19 de abril de 1702, no bando de 10 de fevereiro de 1714 e em outras medidas vexatórias e opressoras, todas elas restritivas das concessões das datas de cesmarias e da exploração das minas, mais essa, né? Que é as casas de fundição, capítes de minútil, mandava-nos a coroa portuguesa, sempre sedenta e jamais satisfeita na sua ganância. Então é interessante a gente notar que essa revolta, ela também, né? Ela também não, ela é uma pedra de toque importante para o distanciamento de Portugal, né? Lembra que eu falei ali, na minha fala primeiro, eu disse que ele vai fazer um movimento duplo aí de continuidade e ruptura, né? Uma continuidade com Portugal através dos valores cristãos, né? Através dos valores da moralizante, da religião. E aí ele vai fazer um movimento também de ruptura, né? Delineando a singularidade, né? Que é o quê? São esses movimentos que são chamados de pioneiros, né? Para uma liberdade. Então ele vai colocar aí que a coroa, ela não é mais uma matriz civilacional. Ela é tirânica, ela é avarenta, né? Ela vai representar o oposto, né? Daquilo que queriam os mineiros, né? E aí ele vai falar que o 1720, né? Era um movimento contra o menospreso, né? Da metrópole, né? Então, você pode reparar que isso tem não é um motivo só econômico, mas também existe um motivo moral, né? Um motivo de vexame, de espesinhamento, né? Então, ele faz essa questão, a ordem moral está também a todo tempo ali, né? A sedição, ele vai falar que essa sedição, conforme o Vasconcelos, ela acontece ali nas minas por conta de uma vida melhor, né? E é engraçado como ele trata Felipe dos Santos, né? Ele trata Felipe dos Santos já bem diferente de como tratou Feu de Carvalho, né? E aí eu toco no que a Ana falou lá da disputa, né? Feu de Carvalho vai tratar Felipe dos Santos como um pobre, né? Qualquer que sai de Portugal, que sai da metrópole fugido, né? Já Salomão de Vasconcelos, não, né? Ele vai tratar o Felipe dos Santos como aquele cara que buscava uma vida melhor, né? Porque ele estava em Portugal numa metrópole de um Estado autoritário, né? E ele queria uma vida melhor. Então, ele vem para as terras da Colônia, né? em busca de uma vida melhor. E aqui ele começa a agitar os ânimos, né? Do povo, né? E aí vai comandar essa revolta contra o despotismo, né? E ele tira muito disso dos escritos do Felício dos Santos, né? Ele utiliza o Felício dos Santos para escrever sobre essa revolta do Felipe dos Santos, né? E aí ele vai além, né? Ele fala que o Felipe dos Santos, né? Ele é quase assim um profeta. Ele vai profetizar a vinda de um Messias que seria o Tiradém, né? Eu vou ler aqui um trecho da... que ele... que deixa bem claro isso, né? Ele fala assim o preparo para a... a revolta de Vila Rica foi o preparo para a grande epopeia da liberdade nacional. E Felipe dos Santos o profético tributo dessa liberdade o verdadeiro titã da democracia cujo sangue precursor bradava por um Messias que dos planaltos mineiros qual o novo Cristo no Sermão da Montanha pregasse a todo o povo brasileiro o novo testamento da República. Então, assim esse tratamento que ele faz, né? O Felipe dos Santos dessa revolta, né? Como algo que seria a primeira pedra de toque mesmo, né? Ele vai se valer também do Xavier da Veiga, né? Na... nas Esemérides ele vai se utilizar muito do Xavier da Veiga vai se utilizar também do Diogo de Vasconcelos, né? Porém ele vai ali construir o Felipe dos Santos herói o Felipe dos Santos pioneiro, né? E se você for pensar o Felipe dos Santos ele nem é brasileiro, né? Ele é português então, olha só tem esse movimento de continuidade, né? Mas é um movimento de continuidade ruptura, né? É muito é... é muito interessante notar né? Como ele faz é... é... esse movimento aí já a Inconfidência ele... ele trata bem bem por alto, né? Ele não vai é... falar muito da Inconfidência é... mesmo porque eu acho que o Salomão de Vasconcelos, né? É uma hipótese que eu tenho durante todo esse meu estudo ele não gosta de tratar de assuntos que estão sendo muito tratados, né? E a Inconfidência estava sendo muito tratada nesse período, né? Estava sendo muito falada nesse período, né? E ele quer, então ele quer se sobressair com algo diferente com algo inovador olha, eu também sou o pioneiro nisso, né? Olha só o que que eu tô mostrando pra vocês aqui, né? Mas ele vai falar também da Inconfidência, né? E esse Tiradentes vai ser esse Messias, né? Vai ser esse salvador aí mesmo que vai vir e que aí sim, né? Vai a partir daí os ânimos mesmo e a veia de liberdade já vai estar impregnada nesse povo mineiro É... creio que eu respondi, né? Obrigado Poliana pela pela resposta eu acho que instigante Tem uma questão da Maura Brito para Camila Gostaria aquela Camila que você comentasse um pouco mais a respeito do entendimento da escrita de Augusto Lima Júnior no que se refere ao papel da Inconfidência mineira como guia da nação Boa pergunta Maura Muito obrigada por ter essa oportunidade de falar um pouco mais já que o tempo é bem corrido O Augusto Lima Júnior como eu disse ele foi esse responsável por trazer por repatriar as assadas dos Inconfidentes exilados mas para além disso ele vai fazer todo um estudo da Inconfidência mineira e ele vai publicar alguns livros primeiro ele vai publicar pequena história da Inconfidência mineira depois ele vai publicar a história da Inconfidência mineira e nessas pesquisas que ele faz da Inconfidência mineira ele vai colocar ali como que esse evento vai ser responsável por integrar todos esses valores que foram responsáveis pela formação da capitania o valor militar da ordem e da hierarquia o valor religioso o valor artístico e o valor dessa civilização europeia que está em conformidade com as revoluções do século XVIII a gente tem a Revolução Francesa a gente tem a independência dos Estados Unidos o Augusto de Lima Júnior ele vai escrever a história da Inconfidência mineira a partir dessa ótica das revoluções para ele a importância da Inconfidência mineira é fundamental porque ela vai propor também caminhos de liberdade como esses dois outros eventos revolucionários estão propondo tanto é que na sua obra a história da Inconfidência de Minas Gerais ele vai fazer uma grande análise das cartas trocadas entre o Thomas Jefferson e os Inconfidentes ele vai analisar essas cartas que vão ser trocadas ali como prova dessa associação iluminada que for a Inconfidência mineira então ele vai falar assim olha Minas Gerais ela está em conformação com o seu tempo Minas Gerais ela é também revolucionária e o Brasil só vai nascer por causa da Inconfidência né então eu acho que quando ele fala quando ela ele vai voltar essa essa história esse evento da Inconfidência no sentido de restaurar Minas como lugar da identidade do brasileiro ele vai trazer essa perspectiva essa perspectiva de que a Inconfidência mineira ela vai reunir todas todos os valores necessários para a gente se construir uma nação uma boa nação né uma nação que estaria em conformidade com as civilizações ocidentais com esses valores da civilização ocidental não sei se eu consegui responder Francisco se a Maura quiser que eu responda mais que eu fale mais da escrita é só ela colocar aí para a gente Obrigada Verdade Obrigado Camila Verdade se a Maura tiver alguma outra questão alguma outra dúvida relacionada ao debate a resposta é só ela voltar a escrever estamos aqui conversando mesmo uma conversa crítica a Ivana Parrela ela cumprimenta vocês pelos trabalhos e apresentações de hoje algo em comum é verdade né nas mesas que nós organizamos sobre os eventos falar dessa historiografia fundante né e pergunta gostaria que vocês falassem um pouco está dirigido aos quatro né gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre uma das principais críticas enfrentadas por esses homens ausência de citação das fontes eu proponho que a gente vai por ordem então começando pelo Éder Beleza Ivana primeiro conheço seu trabalho parabéns obrigado por estar assistindo a gente obrigado pela consideração e muito obrigado pela pergunta é o seguinte até no meu nome na minha dissertação eu trato na segunda parte sobre a operação historográfica do Felício dos Santos qual que é o grande dilema falando especificamente do Felício dos Santos com relação a sua construção digamos da sua operação do seu trabalho enquanto historiador primeiro é fundamental obviamente entender como que se dá essa escrita da história do 19 quais são os parâmetros né e quem ditava o parâmetro era o IHGB com a sua principalmente a partir da historiografia oficial então assim uma historiografia bem positivista buscada botada na documentação e tal enfim o Felício por exemplo ele vai entrar numa contenda como o Adolfo o Francisco Adolfo de Varnavi principalmente por causa disso eles vão brigar principalmente por causa da questão de quem teria sido o primeiro a ter uma uma empresa de digamos uma fábrica de ferro ele vai dizer que é o intendente Câmara lá em Diamantina enfim e a questão das fontes é o seguinte esses autores vão recorrer muito o Felício Santos ele vai dizer que ele é bairrista ele se assume enquanto um bairrista e um conhecedor da história local então ele vai utilizar muito da oralidade da tradição dos contatos dessas redes de sociabilidade que ele tinha ali na região então assim por ser filho de um de alguém que trabalhou que trabalhava na real extração então essas histórias circulam por ali ter o conhecimento dessas elites mas junto com isso ele vai ter uma preocupação muito grande com as fontes também ele vai ter uma consulta de fontes ele não vai desprezar totalmente ele vai vai consultar as fontes da intendência dos diamantes ele vai recorrer à documentação portuguesa com relação à exploração aos regimentos digamos é uma crítica é uma crítica que muitas para alguns pontos ele vai recorrer à memória fato mas outros pontos tem tanto muitas vezes assim ele recorre muitas memórias ilustradas como do Vera Couto os viajantes naturalistas como Sanjilero o Malve que passam pela região ele utiliza também esses sujeitos como fonte mas muitas vezes na minha pesquisa que eu percebi que essa crítica à operação historiográfica do Joaquim Felício ela é um pouco infundada justamente talvez pelo formato do texto quando você pega por exemplo a edição em livro pode ser as memórias do Distrito Diamantino de 68 contra 1924 você não tem obviamente esse trabalho equinoso modernos entre aspas ou contemporâneos não sei com a questão das citações das fontes das notas não fazia parte dessa cultura historiográfica mas eu percebi que o Felício ele entra na contenda com o principal historiador do HGB ele tem uma preocupação muito grande de mostrar que ele está correto com fones ele recorre ao mesmo recurso do HGB e o que eu percebi se eu respondi aqui é que muitas vezes é um pouco injustiçado ok? Obrigado Éder Camila eu ou Camila pode ser eu? É você mesmo Bom o Salomão de Vasconcelos as obras dele eu até até fiquei surpresa porque grande parte das obras do Salomão de Vasconcelos tem uma grande situação tem um grande número de fontes ele faz isso ele cita as fontes só que é engraçado notar que algumas dessas fontes dessas citações de fontes é ele mesmo por exemplo quando ele vai descrever os templos de Minas quando ele vai descrever os templos de Minas assim ou seja ele se utiliza dele mesmo na descrição dele ele põe em loco então assim na questão das fontes documentais o Salomão de Vasconcelos ele muitas vezes ele escreve ele põe ali nas obras algumas obras dele tem essas fontes documentais principalmente quando se refere a textos de outros historiadores quando ele fala do Diogo quando ele fala do Felício do Santos quando ele fala do do Felício de Carvalho ele cita a obra ele cita a página tá mas também ele ele também deixa uma documentação por exemplo arquivística ele já não cita tanto ele já não não coloca essas fontes quais são essas fontes que ele está usando por exemplo dos arquivos ele não cita tanto né uma outra coisa que ele coloca nas suas notas de rodapé né mas porque creio eu né meu ver os meus estudos né em relação a ele assim justamente por conta da visão que ele passava e que os historiadores ali né entre eles né ali do grupo deles tinham do Salomão de Vasconcelos né mais cedo no início da minha fala inicial eu citei uma uma frase né sobre a perda do Salomão de Vasconcelos né como esses historiadores viam o Salomão de Vasconcelos né por exemplo o Salomão de Vasconcelos traduzia digamos assim aquelas fontes para que os historiadores né os outros intelectuais pudessem beber daquela daquela fonte né pudessem estudar ali naquela fonte né então ele muitas vezes eu acho que a questão dele não citar é porque ele já se sentia assim uma certa autoridade justamente porque ele valorizava aqueles arquivos e ele se sentia grande conhecedor daqueles arquivos né e ele era quase um tradutor dos arquivos para os próximos né para os próximos intelectuais né então eu creio que ele fica nessa 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 questão né da nessa questão aí dessas fontes documentais né de não citar tantas fontes documentais arquivísticas porque tem uma questão ali que eu acho que ele ele é a autoridade dali ele ele conhece aqueles arquivos e pode confiar naquela palavra dele né eu acho que é mais ou menos isso assim o pensamento do Salomão quem que é o próximo é é é é o Luiz Luiz estão ouvindo Luiz isso bom tratando aqui sobre sobre o Cônigo Trindade né é a questão das citações das fontes eu digo que o Raimundo Trindade já tinha um apego muito grande né nessa nessa produção historiográfica dele e tinha um apego muito forte as documentações arquivísticas né até pelo fato dele ter sido né esse profundo conhecimento que ele adquiriu aí ao longo da trajetória dele como historiador né esse profundo apego que ele tinha as fontes dos arquivos eclesiásticos né do arquivo de Mariana então ao longo desse processo de construção da narrativa dele essas fontes são fundamentais né eu percebi né pesquisando essas correspondências que ele enviava ao Rodrigo quando ele tinha dúvidas sobre determinada fonte né sobre determinada data histórica sobre determinada fonte histórica era muito comum ele enviar essas dúvidas para o Rodrigo né no Rio de Janeiro para que o Rodrigo pudesse buscar aí com outros intelectuais do SPAN também percebi também pesquisas em Portugal ele vai buscar informações né sobre estudos de Minas Gerais com com historiadores de Portugal né ele tem esse apego essa necessidade né que ele tem nas obras dele de citar as fontes né ele é e eu estava até conversando isso com a Camila ontem sobre sobre a questão dessas correspondências né trocadas entre ele o Rodrigo né o que ele parecia que esses intelectuais aí sobretudo na versão do Raimundo Trindade eles tinham em comum o interesse da leitura né das obras de outros historiadores do período justamente tentando buscar né falhas aí ou uma uma determinada documentação que determinado historiador deixou de citar como na uma fonte que eu que eu enviei para a Camila ontem o Cônigo Raimundo Trindade criticando Augusto de Imagino pelo fato dele ter usado da obra do Cônigo para escrever a história da inconsciência mineira dele e não ter citado como Raimundo Trindade né então e é interessante que Augusto de Lima pede ao Cônigo Raimundo Trindade que ele dê né a obra o Cônigo Raimundo Trindade lê essa obra detecta ali que há partes na nessa narrativa do Augusto que foram tiradas das obras dele do Cônigo e critica mas não critica abertamente Augusto de Lima ele passa a criticar né essas correspondências aí pessoais com o Rodrigo ele acaba passando essas informações né sobre a utilização dessas fontes sem citações mas no caso específico do Cônigo Raimundo Trindade o que eu percebo assim é que há da parte dele um apelo muito forte a essas documentações sobretudo né a citação dessas fontes dos arquivos eclesiásticos aí e quando falta ele informações sobre determinada sobre determinada fonte ele acaba recorrendo ao Rodrigo e outros intelectuais para que ele possa comprovar o que ele está dizendo na pesquisa dele eu acredito que ele tem né na elaboração dessa narrativa dele ele tem um apelo muito forte né a essas citações documentais eu espero ter conseguido responder a questão obrigado Luiz agora eu passo a peço a Camila para que responda a questão Camila Estão me ouvindo Francisco Estamos Ah ok Primeiro muito obrigada né professora Ivana que aí com certeza foi fundamental para todos os nossos trabalhos ela o trabalho dela acerca da né dos institutos dos arquivos esclareceu várias coisas principalmente dessa rede de sociabilidade que são esses intelectuais e uma das coisas que o Augusto de Lima é mais criticado é essa ausência da citação das fontes e na fala dos meus colegas eu acho que a gente que já dá para entender e principalmente na fala do Luiz que era uma maneira de legitimar e deslegitimar o discurso histórico de determinados intelectuais essa prática de leitura das obras né então é mais é por isso que é tão interessante notar porque que o Cônigo critica em uma né nas correspondências mas ao mesmo tempo ele ele corrobora na opinião pública né a a obra do Augusto de Lima Júnior como que essa prática ela era uma prática comum entre os intelectuais principalmente os intelectuais filiados aos institutos históricos né que seria aí de trocar as suas as suas pesquisas e fazer a leitura né da pesquisa de outros intelectuais mas eu acho que uma das coisas importantes para além do que os meus colegas falaram é tentar entender o lugar de fala desses desses intelectuais por exemplo o Augusto de Lima Júnior e o Salomão também como a Poliana muito bem colocou eles vão costurar a história de Minas com uma linha biográfica então a biografia de vida deles né a história como mineiro já os autoriza né a falar de Minas Gerais então muitas vezes as as citações são citações esparsas né das fontes e uma outra coisa que eu gostaria de colocar também é que nós historiadores hoje né que temos todo esse método e esse rigor científico é diferente né esse método acadêmico que nós temos é diferente do método e da retórica discursiva dos institutos né a gente tem que entender que a profissão de historiador ela era mobilizada por polígrafos né ou seja intelectuais que escreviam em diversas frentes e não historiadores acadêmicos historiadores profissionais como nós nos formamos né então também tem que tem essa essa diferenciação da formação histórica desses intelectuais então eu acho que é essa questão né a questão dos institutos do lugar que essa história está sendo escrita e também a questão da autoridade como mineiros né que tem ali a sua história com os seus familiares né familiares ilustres na política mineira então eles também se autorizam por esse viés sensível e esse viés nostálgico da dessa biografia pessoal dessa biografia familiar como autoridades do discurso histórico de Minas Gerais agradeço a pergunta da Ivana fico muito feliz que ela tenha né aí visto a nossa apresentação e não sei se eu consegui responder mas eu acho que essa é a questão como que a acusação também da não utilização de fontes era uma das armas de legitimação e deslegitimação desses intelectuais desse campo intelectual que estava sendo formado na construção do patrimônio nacional eu acho que é isso Francisco Obrigado Camila eu acho que vocês acabam tocando quase num paradoxo né porque ao mesmo tempo que são acusados de uma pequena historiografia de praticar uma pequena historiografia de serem regionalistas o que a princípio se supõe que é o acesso aos arquivos que é o acesso facilitado às fontes documentais como a Poliana assinalou no caso do Salomão mas essa mesma situação serve para acusar que eles não manejam bem as fontes quer dizer ao mesmo tempo que são regionalistas não manejam bem as fontes é quase um paradoxo porque se supõe que sendo regionalistas eles teriam acesso aos arquivos municipais e ao arquivo público mineiro que todos eles transitaram então na própria crítica que é feita a eles a gente percebe certas contradições desculpe eu só fiquei instigado aqui para a questão levantada uma última questão e nós vamos dar por encerrado depois dessa questão é do professor Jonas novamente agradeço ao Jonas a participação assídua atenta respeitosa durante os dias do evento e a questão é a seguinte Poliana em seus estudos sobre o ímpedo preservacionista de Salomão de Vasconcelos você encontrou algum posicionamento contrário à demolição da antiga matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem de Belo Horizonte aquela do Raul Del Rey que ele está se referindo sim a que foi demolida em 1897 né se não me engano foi essa data é bom Jonas muito obrigada pela pergunta não Salomão de Vasconcelos não toca nessa questão e eu até tenho uma hipótese de por que que ele não toca nessa questão da destruição da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem o foco dele não é não é Belo Horizonte o foco dele não é o antigo Curral Del Rey o foco dele as minas que ele que ele quer preservar né não estão ali estão em Mariana né Vila Rica Mariana mas sobretudo Mariana né então quando ele vai escrever as suas obras né ele não não toca nesse outras nessas outras outras cidades né ele ele se pauta muito mais ele se concentra muito mais ali em Mariana quando ele fala das outras cidades mineiras né no sentimento de perda e aí ele está falando de São João del Rey ele está falando de Diamantina né creio eu que isso também é pelo pelo sentimento de perda né pelo sentimento de de afastamento né que Belo Horizonte que o antigo Raul Del Rey vai levar futuramente né com a mudança da capital para Mariana e para Vila Rica né então ele não fala nessa questão da matriz né da matriz de boa viagem ele vai tocar em outras cidades primeiro porque para ele o antigo Raul Del Rey Belo Horizonte não é uma cidade antiga né ele já começa com esse pensamento né já não é uma cidade antiga ele não vai tratar de uma cidade que não é uma cidade antiga né para ele as cidades que está ali o locus dessa mineridade reside Ouro Preto Mariana Sabará e primordialmente Mariana né Mariana para ele é o projeto mesmo político mais importante né acho que que respondi Ah e isso nem nas cartas né nem nas cartas que quando ele estava no SPAM ele nas cartas que eu tive acesso né nos relatórios nem nisso ele ele toca ele toca no assunto né então ele não vai não vai falar dessa dessa antiga matriz tá posso tá certo essa mesmo que foi demolida em 1897 pra não sei a Ivana já chamando atenção aqui de que ela foi demolida na década de 1930 eu acho que ela ela foi demolida né em 1897 certo e ela foi reconstruída ela começa a sua construção em 1913 né e depois ela vai ser destruída de novo em 1932 sim entendi entendi obrigado a pergunta a pergunta em relação a pergunta que ele fez em qual relação a do antigo Curral del Rey ou a de Belo Horizonte sim entendi entendi a questão é entendi mas de todo jeito ele não vai tocar em nenhuma desses dois pontos tá ok 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 Camila tem alguma questão obrigado Poliana a Poliana eu acho que falou bem dessa questão do Salomão antes de falar do Augusto sobre essa questão da demolição da matriz a questão do Salomão é interessante porque ele está também tentando restaurar o lugar das minas antigas principalmente a questão de Ouro Preto Mariana com a nova com a transferência da capital para Belo Horizonte ele vai estar preocupado em restaurar esse lugar da história né e patrimonializar já que está já que não é mais o lugar privilegiado político mineiro que já que a capital agora é Belo Horizonte então esse esforço de patrimonialização da questão da questão do de Mariana e Ouro Preto é bem importante para o Salomão agora falando do Lima Júnior ele foi um militante contra essas demolições né ele foi um militante que um militante que que criticou fortemente essas essas demolições no livro que agora eu não me recordo o nome do autor mas que é Templos Modernos Templos ao Chão ele vai fazer uma uma análise bastante interessante de como que que esses modernistas eles eles queriam trazer né essa linha da tradição do barroco com o modernismo né ligando essa tradição com o modernismo o livro do Marco Silveira que é o Templos Modernos Templos ao Chão ele vai fazer essa análise da disputa entre esses intelectuais tradicionais em que a gente pode enquadrar o Augusto de Lima Júnior e os intelectuais modernos que queriam destruir né demolir essas igrejas para construir outras igrejas com traços mais modernistas e a igreja da Pompulha né a igrejinha da Pompulha vai ser uma igrejinha muito criticada pelo Augusto de Lima Júnior uma vez que ela vai dar lugar né essa vai dar vai tomar o lugar dessa matriz antiga que foi mais de uma vez demolida e reconstruída ele vai criticar primeiro vai criticar quem né quem pensou quem idealizou Oscar Niemeyer né o projeto da igreja da Pompulha ele vai criticar porque ele era um comunista um ateu então ele não poderia trazer ali o belo do religioso o belo do cristão porque ele não teria né o próprio arquiteto não teria dentro de si esses valores ele vai criticar a essa nova versão modernista da história né de São Francisco de Assis então ele vai falar que ali aquela obra né que aquele templo é um templo materialista ele não tem valores cristãos porque quem fez aquela igreja não respeita os valores cristãos então mais uma vez essa 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 verve polêmica do do Lima Júnior que vai trazer uma série de infortunios aí pra sua vida tanto profissional quanto pessoal e familiar vai ser essa questão de como que há uma substituição dos valores da arte antiga da arte aí cristã pra pra essa arte modernista essa arte materialista essa arte que não tem os valores não tem os valores sobre isso né não tem os valores cristãos como 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 fundamento então o Augusto de Lima Júnior vai ser um dos grandes críticos aí dos críticos mais vorazes a essa linha modernista de demolição e construção de novos templos templos com novos novos estilos principalmente estilo esse estilo modernista na arquitetura das igrejas eu acho que é isso Francisco eu agradeço a Camila e damos por encerrado eu agradeço Camila esclarecimentos damos por encerrada a questão eu só quero chamar atenção aqui que os nossos participantes o Adalberto Andrade e o professor Jonas estão esclarecendo aqui essa esse desencontro aí sobre o que foi demolido ou não foi na construção da capital e nos anos 30 né o Adalberto esclarece que o processo de arruinamento foi testemunhado por Pedro Nava e o professor Jonas fala que a construção da atual da atual igreja né da matriz da boa viagem não significou a destruição da antiga matriz imediatamente Adalberto Andrade chama atenção também né replicando essas informações que a que foi demolida na construção de BH foi a do Rosário e a de Santana bom são esclarecimentos né porque eu agradeço aos participantes por esses esclarecimentos e damos por encerrada a a sessão de hoje a mesa de hoje agradeço muito aos participantes a quem nos acompanhou até agora nessa 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 mesa nessa live teve a paciência né agradeço também aos participadores que apresentaram esta mesa e mais uma vez essa oportunidade única que o a curadoria de memória proporcionou de que a gente possa discutir historiadores que são fonte e ao mesmo tempo é é bibliografia e e por talvez por falta de melhor pensamento crítico em relação a eles eles são meramente tratados como uma fonte em que a gente busca informação mas não faz uma interpretação devida de por que que aquela informação está ali por que que aquela citação está apresentada daquela maneira e até para se pensar nas lacunas desses historiadores e que é o caso do Raimundo Trindade de que geralmente é obra de referência mas não se pensa devidamente no arcabouço crítico que é preciso ter quando se interpreta e já que nenhuma citação documental está ali por acaso né ela constitui ela integra uma narrativa e uma interpretação que quando a citação vem que a gente retira a citação grande parte da da interpretação está de alguma forma presente ali então eu agradeço de qualquer maneira a oportunidade em nome dos pesquisadores Maria do Carmo Francisco eu que agradeço em nome da curadoria de memória em nome da professora Janete Portimaio da Jéssica Duarte da Larissa Vitória Ivo das bolsistas agradeço muitíssimo a todos que participaram até agora eu tenho visto que muitos estão participando assistindo fazendo questionamentos desde a conferência de abertura isso é muito bom muito importante para nós e agradeço também aqui ao Francisco Andrade ao Éder Novaes a Poliana Vieira Luiz Cláudio Santos e a Camila Kézia Ferreira por essa tarde tão agradável nessa mesa historiografia da tradição e do patrimônio cultural de Minas Gerais a composição dessa mesa foi muito elogiada aqui no chat por essas temáticas interligadas por vocês terem trazido aqui um pouco do perfil dos projetos políticos das discussões envolvendo esses autores que são importantíssimos foram muito importantes e são muito importantes em todas as minhas pesquisas escreveram obras que são essenciais para quem estuda Minas para quem estuda o patrimônio então muito obrigada a todos vocês eu aproveito aqui para convidar a todos e a todas para a próxima mesa que vai ser no dia 23 na quinta-feira nesse mesmo horário também por essa plataforma pelo YouTube da mostra que será sobre artes e ofícios em Minas Gerais e também convido a todos e todas para a oficina de paleografia com a Fabiana Léo que também tem nos acompanhado aqui no seminário mas essa oficina é só para quem fizer inscrição no site da UFOP aberta então vai ser amanhã às 14 horas boa tarde então a todos e todas e acompanhe a nossa programação pelas mídias digitais e até a próxima Obrigado.